passagem, o som, tá tudo certo. Já está conosco o irmão José Ilson Nogueira. Vamos ver quem mais. Geraldo Henrique, Thalita, Araújo, Douglas Ferreira. O som tá ok. Gente, é prazer falar com vocês, principalmente sobre esse assunto. Antes de eu apresentar nossos convidados, os nossos entrevistados, eu vou falar por que eu chamei os nossos irmãos. Vocês sabem que eu tenho uma especialização em História e Teologia do Protestantismo no Brasil, então eu estudo essas denominações. A Congregação Cristã no Brasil, ela foi fundada um ano antes que a Assembleia de Deus, então já tem um tempo a gente vem observando. E não era comum encontrarmos pessoas, membros da CCB, estudiosos das escrituras. A gente vai conversar sobre isso também. Porque nós de fora, né? O pessoal de dentro da CCB pode olhar de uma maneira diferente, mas as pessoas de fora entendiam que eles não eram muito avessos aos estudos, às escrituras. E aí, eu dando uma olhada no Instagram, eu me deparei com o perfil CCB Doutrina. Aí fui dar uma olhada, eles postando assuntos da história da igreja, grandes nomes, protestantismo, Lutero. E até me deparei com uma live que eles fizeram com o Clayton Palmer, que ele já veio aqui também no nosso canal. E eu entrei em contato com eles, tá? Então a gente vai falar qual o objetivo da página, desse perfil deles, quando foi, partiu de quem a ideia, onde eles querem chegar e o que eles são na igreja. Eles são músicos, coordenador de jovens, quais as funções ali na igreja que tem para jovens. A gente vai conhecer um pouquinho da rotina da Congregação Cristã no Brasil, sob o olhar dos membros da CCB, né? Diferente do que a gente faz aqui, um olhar analítico, uma observação externa, tá bom, gente? Então, sem mais delongas, eu vou abrir a tela, vocês vão conhecer os nossos convidados. Tem muita gente aqui, ó. Clayce, Fernando, a Thalia, a Beatriz. Beijo à mãe! Minha mãe tá aqui, gente. Vamos entrando aí, a gente tá com um número bom já de pessoas, muito obrigada. Ah, gente, verifica aí se você é inscrito no canal. Não é inscrito ainda? Se inscreve aí no canal, deixa o seu curtir, deixa o seu comentário. Tem vídeo todo dia aqui no canal. Obrigada pelos 50 mil inscritos, tô bem feliz, tá bom, gente? Então, eu vou abrir a tela e vocês vão conhecer os nossos quatro convidados. Meninos, sejam bem-vindos ao canal de Arte Pentecostal. Abro o microfone de vocês. Pessoal, vocês estão vendo aí? São os quatro administradores do perfil do Instagram, CCB Doutrinas. Vamos começar com os gêmeos. Pode se apresentar, meninos. A paz de Deus a todos. Estamos muito felizes, né, por esse convite. Por estarmos aqui hoje, né, falar um pouco da nossa página, um pouco da nossa instituição. Que somos, né, temos alegria em poder fazer parte da instituição, desse movimento Pentecostal. E que tenho certeza que vai ser uma noite de, assim, bastante aprendizado e conhecimento para todos nós. Gente, quem falou com a gente foi o Luan. Agora, quem é? Irlan, perfeito. A paz dos queridos, a gente está bastante contente por estar aqui com os irmãos, compartilhando e, cremos, é como nós falamos, vai ser uma bênção aqui essa noite. Próximo, André, pode se apresentar. Paz de Deus a todos. Meu nome é André, faço parte dessa denominação, Congregação Cristã no Brasil. Conheci os meninos pela internet e ainda não nos conhecemos pessoalmente. Mas estamos nessa mesma comunhão, nessa mesma propósito de levar um pouco da mensagem da Palavra de Deus para todos, né? A mensagem do Evangelho, que é a missão, a nossa missão como igreja e também um pouco do conhecimento das Escrituras a todos nós que devemos nos dedicar a essa parte de conhecer um pouco mais da Palavra de Deus, principalmente na nossa denominação. E as pessoas não têm esse hábito muito de conhecer as Escrituras, mas, pela graça de Deus, as pessoas agora estão se dedicando mais a essa parte. Deus abençoe. Amém. Fala, David. Davi. Boa noite a todos. Meu nome é Davi. Sou baiano, nordestino. Sou membro da congregação, nascido e criado na Congregação Cristã no Brasil. Tenho minhas raízes evangélicas na Congregação Cristã. E também é motivo de muita alegria estar aqui para a gente falar sobre esse trabalho. A gente costuma dizer que de início fomos nós que fundamos, mas junto a nós tem mais uns sete colaboradores mais frequentes, participativos, atuantes. Então, não somos nós. Talvez, para o início da página ou para contextualizar alguma coisa, seremos nós mesmos que vamos poder falar com mais propriedade. Mas, muito feliz de estar aqui para falar desse projeto que tem o fim do avanço do reino. Que bênção. Olha, gente, o Davi, ele já falou que é da Bahia. Ô, Luan, Irmão, vocês falam de que estado? Só eu sou casado, só para falar isso, né? Tá bom, gente, o Davi é casado, é o único casado. A paz de Deus para a esposa também, tá bom? E ele fala da Bahia. Agora, o Luan e o Irmão, vocês falam de qual estado, meninos? Somos da Bahia também. Também da Bahia? E o André também da Bahia? Próximo aqui do Davi. Não, eu falo do Conde na Paraíba. Eita, coisa boa, da Paraíba. Ah, e tá, vocês falaram que vocês se conheceram na internet. Como assim? Que contexto? Quem pode contar aí como foi o contexto dessa união de vocês? Acho que o Davi pode contar melhor. Fala, Davi. Bom, eu conheci, primordialmente começou, eu já conheci o Luan e o Irmão, porque no nosso meio, a congregação cristã, nós temos o costume de ter reuniões para a mocidade. Então, eu sempre cruzava com eles, né? A gente sempre se cumprimentava, mas nada, né? Uma relação, assim, de conversa, nenhuma troca, assim. Mas a gente sempre se encontrava nesses eventos regionais. Então, eu já conhecia, né? Por esses encontros, eu já conhecia o Luan e o Irmão. Mas nunca nós tínhamos parado para trocar experiências, ou falar da palavra de Deus, algo do tipo. Mas tudo, eu posso dizer assim, que começou, desencadeou mais, quando eu estava numa página, numa das páginas da congregação, e fizeram um comentário explicando o nosso ponto 6 de doutrina. É ponto 6, né? O batismo com o Espírito Santo, ou é 7? 7. O nosso ponto 7 de doutrina, e aí que nós cremos no batismo com o Espírito Santo, evidenciado pelo dom de línguas e tudo mais, e essa página discorria sobre isso. E no comentário, vinha alguém, uma pessoa com entendimento reformado e nada contra, nós aceitamos e convivemos bem com todas as tradições, e vinha e dizia que era errado e tudo mais, e que tinha que sair do nosso meio, que era uma doutrina errónea e tudo mais. E quando eu vi abaixo, esse paraibano aí, que é nosso amigo, a gente não conheceu pessoalmente, a gente não conseguiu ainda ter essa graça, essa alegria de se conhecer pessoalmente, e aí quando eu vi o comentário do André, na pandemia, eu me animei, falei, glória a Deus, que bênção, né? Um comentário, uma defesa tão, para não dizer apologética, que não tem nada a ver com apologética, mas uma defesa tão embasada do batismo com o Espírito Santo, e eu comecei a falar, ele cursa direito, eu curso direito, e a gente teve uma comunhão muito grande, uma troca muito grande, e a partir daí a gente começou a estreitar mais relações. Ai, que bacana. O Davi falou agora, ele cursa direito, o André também, e vocês, meninos, vocês estão estudando, qual a idade de vocês? Irlã e Luan, por enquanto, agora, Luan e Irlã, a idade. Nós, como bons gêmeos, fazemos o mesmo curso, hoje estamos fazendo engenharia civil, bacana. Estamos com 26 anos. Ah, 26, ótimo. E o André e o Davi, quantos anos, meninos? Só para a gente ter uma noção. Eu tenho 21. Ah, o André é 21, 21, 22. Esses meninos têm idade de serem meus filhos. Meu filho tem 23 anos, o Davi. É Davi David também. Isso, né? Então, ok. Aí, eu queria saber, antes da gente entrar mais nas histórias, CCB e tal, eu gostaria de saber, de cada um de vocês, é a infância, vocês nasceram num berço evangélico, na CCB, ou houve uma conversão posterior? Aí vão falando, tá, meninos? Na ordem da câmera aí, tá? Pode ser a gente, não? É, é isso mesmo. Isso. Então, meus pais, quando a gente nasceu, eles não serviam a Deus, não eram evangélicos, mas meu avô, né, já tinha uma caminhada já, né, cristã, Deus tinha ido se converter ao Senhor, na conegação, e com dois anos, eu tinha dois anos de idade, quando minha mãe, né, também se batizou, se converteu, né, e aí, desde, eu lembro que desde quando, de criança, eu já estava na, 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 na casa do Senhor, servindo a Deus, com o regano, e aos 14 anos, né, foi o momento da minha conversão, que a gente se batizou, juntos também, juntos, né, mesmo dia, e, então, desde pequeno, a gente já, né, tem esse contato com toda a minha família, por parte de mãe, todos eles, né, também servem a Deus na conegação, e aí a gente tem essa caminhada aí, desde criança, né, na instituição. E vocês são músicos, atuam de uma outra maneira, na, na, na igreja? Sim, sim, é, nós somos músicos, a gente, desde pequeno, já começou a estudar música, se tornou músicos, os dois, também a gente, hoje, trabalha em várias, em várias questões administrativas, a gente tem os trabalhos administrativos, e, é, auxiliar, a gente chama o cargo, é que são líderes de jovens, né, a gente chama auxiliar de jovens, a gente tem esse trabalho também com jovens. Bacana, qual, qual instrumento vocês tocam na igreja? Saques, eu toco saques, não é clarinete. Ah, legal, ó, a Michele falou aqui, gente, como assim os gêmeos têm 26 anos? Eu achava que eles tinham 20, eu também, Michele. A gente é mais velho, tá vendo, a gente é mais velho, mais velho da todos. Legal, e André, conta pra gente, é, sobre a sua infância, como foi a conversão, já nasceu no berço evangélico, toca com instrumento, que é líder de jovens, conta pra gente. Eu nasci, minha família era católica, meu pai e minha mãe, posteriormente um tio meu se converteu ao evangelho na congregação, e depois disso, Deus fez uma promessa a ele que chamaria toda a sua família também pra servir a Deus junto com ele. Após isso, minha avó, quando eu tinha acho que uns 5 anos de idade, ela se converteu também, e ela passou a me levar pra igreja. Nisso, após isso, é um ano só, acho que foi no ano de 2010, meus tios, tias, minha mãe, meu padrasto, todos também se converteram na congregação, e até hoje estamos todos servindo a Deus. E eu sou auxiliar de jovens na congregação. Ah, que benção. E você, Davi? Pela graça de Deus também, eu cresci, me criei, eu posso dizer assim, cresci, me criei na congregação. A minha família, por parte de pai, Deus iniciou a obra de resgate e salvação através de um tio meu, que teve problema com as drogas. E a partir desta obra, que era um ditado, a gente chama popular, mas realmente era considerado o ovelha negra da família, esse meu tio-avô. E a partir desse meu tio-avô, toda a minha família, desde minha bisavó, todos batizaram na congregação. Então, já cresci nesse, no lar, vamos dizer assim, evangélico, de costume, de busca, muita busca por experiência pessoal, minha família, muita busca de oração, sempre fui ensinado dessa forma, de buscar bastante, de buscar a palavra, de ler a palavra, desde criança, meu pai, ele, claro que do jeito simples, vamos dizer assim, sem aquela instrução teológica e tudo mais, ele me colocava, sentava sobre a mesa, ele abria as escrituras para mim e pedia que eu lesse o texto e explicasse para ele o texto, o que eu estava lendo. Então, eu sempre, desde pequeno, eu sempre fui muito incentivado e os meus pais sempre tentaram aplicar essa disciplina cristã e hoje eu louvo a Deus, que eu guardo essas raízes dentro de mim. Então, fui, antes de casar, fui auxiliar de jovens e menores, que esse ministério só compete aos jovens, fui com bastante alegria, louvei bastante a Deus e agora somente eu toco, sou músico, violinista também. Ah, violinista, está ótimo. Gente, eu vou fazer outra pergunta que eu tenho muita curiosidade para todos os meninos, são três famílias diferentes aqui. Aí eu queria saber, por exemplo, eu nasci na Assembleia de Deus, quando eu nasci, meus pais já eram da Assembleia de Deus e a rotina, o dia a dia de um cristão, vamos supor, na minha família, cinco irmãos, a gente não tinha televisão, é claro que a gente, eu sou praticamente de outra geração do que a deles, né? Mas, eu vou só para eles terem uma noção. Então, a gente não tinha televisão, a gente não usava calça, o cabelo, tirava umas pontinhas e a gente orava para dormir, para sair, para refeição, a gente fazia cultinho, pegava a harpa, aqui na Assembleia de Deus, a harpa e cantava os hinos, a gente não sabia a melodia, inventava a melodia, usava a letra da harpa, fazia cultinho, pregava e tal. Tinha aquela, era uma rotina diferente de uma família que não é cristã. como que é, como que foi a rotina, a infância, a adolescência de vocês como membros da congregação cristã no Brasil, tá? Então, são famílias diferentes, fala para a gente, viu, Luan e Irulan, como foi essa rotina em casa? Era realmente diferente de famílias que não eram cristãs? Sim, sim, eu acho que a congregação tem um, vou saber assim, bem peculiar, um pouco diferente também de algumas instituições, mas bem próximo também de algumas igrejas evangélicas também. Mas eu, Silvana, me permita, eu quero contar um pouco da história da obra que Deus fez na vida de meu avô, quando ele se converteu ao evangelho. Na comunidade onde ele mora, ele foi o primeiro cristão daquele local. e assim, ele, Deus se chamou, quando Deus se converteu ele, acendeu assim, uma chama muito grande de ele evangelizar, de ele anunciar o evangelho. E um homem bem simples, muito simples, mas desde o início ele sempre se esforçou para anunciar o evangelho, andou muitos quilômetros, muitos quilômetros anunciando o evangelho. E assim, desde pequeno, eu sempre tive essa referência dele como aquele homem que deixava a família, que saía, que evangelizava, mesmo chegando na idade, ele que é um senhor de idade, hoje ele tem 84 anos, mas sempre foi dedicado a anunciar o evangelho, a sair, a proclamar o evangelho, a trazer almas para o senhor. E isso foi um grande exemplo para a gente, a gente serviu muito de edificação na nossa caminhada. Mas assim, como você comentou, nossa casa desde pequeno, eu sempre fui ensinado ensinado a estar nas reuniões de jovens, estar junto com os irmãos, sempre a gente fez também cultinho, que a gente chama de cultinho entre as crianças. Então, eu tenho meu irmão Irlã e tenho outro irmão, que é o mais novo, o irmão Jean. E assim, desde criança, nós três era o culto. Então, um era músico, outro era pregador, outro ficava cá glorificando. Então, sempre a gente teve essa cultura de fazer cultinhos também. Na adolescência também, a gente sempre se envolveu nos trabalhos, na igreja, os trabalhos voluntários. Saímos também bastante para evangelizar com o meu avô. Essa semana mesmo, meu avô hoje está com 84 anos, ele está bem enfermo, mas ele nos chamou no canto assim, falou assim que, ó, Luan, eu estou precisando da ajuda de vocês. E a gente falou assim, eu vou. É alguma relação à enfermidade? E aí ele falou, não, eu quero que, assim como Deus me libertar dessa enfermidade, eu quero que vocês me ajudem a sair por aí anunciando o evangelho. Então, até hoje tem essa garra, esse desejo, né, de estar anunciando o evangelho. Então, sempre a gente teve esse exemplo na nossa família. E assim, a gente sempre, a nossa caminhada na juventude, desde criança, foi também na igreja, foi nos cultinhos de reino jovem, também em casa. E aí crescemos assim. E o padrão foi bem como o irmão comentou. Acho que todo o movimento pelo costado, tanto a Assembleia de Deus como a conegação, tem esses costumes que estão parecidos. Então, esses costumes que o irmão comentou são nossos também. As irmãs não cortam cabelo, usam, continuam a televisão, não temos a nossa casa lá onde a gente mora, porque hoje a gente está na faculdade trabalhando, então está separados. Mas lá onde a gente mora com a nossa família, até hoje não tem televisão, não tem. Então, esses costumes permanecem. Legal. E André, conta pra gente como foi a sua rotina, infância, adolescência, como cristão, da CCB. Na minha infância, eu sempre fui ensinado a ler as escrituras, a me dedicar à oração, todas as noites antes de dormir, sempre fui ensinado a isso. Também, antes de sair de casa, é algo que também somos muito ensinados na congregação, que a gente deve orar antes de sair de casa, antes de fazer uma viagem, sempre a gente se reúne. E a forma de orar na congregação é basicamente assim, uma pessoa, um irmão, ele abre a oração, de um lado ficam os irmãos, do outro lado ficam as irmãs, e ali a oração pode ser dada a qualquer pessoa que está ali naquele meio. Não é colocada uma pessoa pra orar, é a guia do Espírito Santo, que aquela pessoa sente no coração de fazer aquela oração, podendo ter até três orações. Então, sempre foi muito frequente isso na minha casa, quando vinha irmãos de fora nos visitar, a gente sempre se reunia pra orar, ou antes das refeições, ou perto da hora deles irem embora, como uma forma de despedida, pedindo a Deus que guardasse eles nas viagens dele, na viagem que eles iriam fazer de volta pra sua casa, e também nos guardasse. Então, eu sempre, sempre existem essas lembranças na minha mente, também, lembranças que, quando acaba essa oração, aí nós nos levantamos, porque na congregação nós temos o costume de orar de joelhos, quando nós nos levantamos da oração, esse irmão que está presidindo a oração, ele dá a palavra e pergunta quem sente alguma coisa de falar. Aí, nisso é que vem a questão mesmo do movimento pentecostal, das profecias. Então, qualquer pessoa que está ali naquela oração, sendo homem, mulher, sendo criança, pode dizer assim, eu sinto da parte de Deus de falar algo e apontar pra alguma pessoa que está ali ou falar essa mensagem pra todos. Então, também é algo que eu me lembro bastante. Sobre essa questão das escrituras, eu lembro que quando eu tinha quatro anos eu ganhei minha primeira bíblia do meu tio, que foi o primeiro convertido da minha família. Nisso daí, eu não sabia ler ainda, mas acho que um ano depois eu aprendi a ler, comecei a ler as escrituras, também ele me deu um conjunto de livros de histórias bíblicas e tinha o DVD, eu lembro que eu não sabia ler ainda, mas tinha o CD e as imagens e por esse CD eu aprendi a... eu decorei tudo o que tinha nesses livros e quando ia para o culto de jovens ele fazia as perguntas e só eu que queria responder, eu não deixava ninguém responder aquelas perguntas a ler. Então, sempre desde criança eu gostei muito de me dedicar ao estudo das escrituras, quando eu tinha alguma dúvida eu perguntava ao meu tio que era que tinha mais conhecimento na minha família e após isso, quando eu vi que somente o que ele me dizia não me respondia mais, eu passei a pesquisar, comecei a pesquisar na internet, ver vídeos, comecei a comprar livros também e até hoje eu sempre gostei e é algo que eu acho muito interessante é aprender sobre as escrituras. Que benção! Fala, Davi, você, como foi a sua experiência como uma criança ou um adolescente cristão? Minha experiência, eu acho que eu dei uma pincelada antes, eu sempre sempre existiu um rigor muito grande dos meus pais às disciplinas cristãs, oração, leitura das escrituras, quando eu quis, é costume na congregação, normalmente crianças ou jovens já começam a estudar a música na trinidade ainda, talvez se nós tivéssemos também essa mesma energia para já encaminhar nossas crianças a ler as escrituras, nós teríamos um resultado muito positivo e isso já está começando a ser trabalhado pelos irmãos que presidem sobre nós, mas sempre fui muito cobrado desde o rigor das disciplinas espirituais como também das disciplinas culturais, vamos dizer assim, então sempre foi uma família mais, a nossa família do interior, a minha e de Luan e Llan, a gente tem até as mesmas características, o interior da Bahia, aquela rejeição pelo entretenimento, a rejeição um pouquinho da televisão, mas eu sempre fui muito, a gente sempre foi muito estimulado a busca da experiência espiritual, oração, orações na madrugada e toda a minha família sempre estimulada a buscar o batismo com o Espírito Santo, meu pai, ele foi batizado com o Espírito Santo antes de se batizar, depois de uma oração, não conhecia muito bem o Evangelho, depois de uma oração em família, logo depois ele obedeceu, comigo, eu digo que minha conversão também se deu a partir dessa experiência, pela graça de Deus também, do batismo com o Espírito Santo, uma oração que não esperava, orações familiares, nós somos sempre muito estimulados, ora em família, são nas orações familiares que nós descobrimos nossa vocação, que nós somos direcionados para alguma missão, e na oração em família, eu tinha 13 para 14 anos de idade, e não esperava, tinha passado umas crises familiares, que toda adolescente pode passar, ou até por ver seus pais passarem por alguma coisa, no meu caso, meu pai e minha mãe passaram por um processo de divórcio, e encarar isso foi bem complicado para mim, porque eram minhas referências cristãs e de disciplina e de tudo, e eu vi cada um tomar o seu caminho por um motivo que não se justificava pela palavra de Deus, então no momento, vamos dizer assim, do meu poço, da minha angústia, vamos dizer assim, onde faltava em mim aquele ânimo para se buscar o Senhor, foi realmente um revestimento de poder, e aí eu recebi esse batismo com o Espírito Santo, e com 14 anos eu me lembro bem que me deu uma sede muito grande de falar da palavra, uma sede imensa de falar da palavra, a ponto de que quem me conhece me acompanhou no meu colégio, ensino médio, toda quinta-feira pela tarde a gente tinha aula de ensino integral, e pela graça de Deus o pessoal falava que toda quinta-feira era palestra de religião, que a gente se juntava e abria as escrituras para falar da palavra de Deus, e nós vimos Deus operar bastante, muitas obras, muita gente que se considerava ateu, agnóstico, não entendia, se via confuso, então era chamado de pastor, em adolescência toda chama pastor, pastor, e tem aquela rejeição, e aquilo que a gente foi ensinado sempre na conegação, que nós não temos pastor, e aí... A vocação desde de novo, né, Davi? Eu não sei se é vocação, mas por esse estímulo tão grande que o Espírito Santo nos causou, me causou, eu não conseguia me aquietar, falava da palavra de Deus com quem quer que fosse, que seja, e mudou totalmente os meus caminhos, a ponto que aí o Paz do Senhor, aí algum falava, Paz do Senhor não, que a sua igreja é Paz de Deus, pastor não, pastor só existe Jesus Cristo, na minha simplicidade do que era ensinado às vezes naquela igrejinha do interior, mas sempre foi acompanhado, vamos dizer assim, pela frequência das disciplinas espirituais e experiências também, entendeu? Que bacana, gente, é bom esse bate-papo porque a gente de fora não só se referindo a CCB, mas se referindo a igreja de outros, de terceiros, a gente pensa em tudo homogêneo, são todos ali iguais, todos olhem um mundo igual, não, você, pensa, um menino da CCB sendo chamado de pastor porque ali debatia a Bíblia, gente, então quebra aquele paradigma que muitos falam que eles não têm interesse, não têm questão de estudar a palavra, gente, é muito bom esse bate-papo. Eu tenho várias perguntas para fazer para eles, eu vou começar com o André. André, eu tenho muita curiosidade de saber o que faz um líder de jovem, qual o pré-requisito, os pré-requisitos e o que ele faz? O que ele faz? Qual a função de um líder de jovem na minha igreja cuida de no ensaio ali, aconselha, prepara as coisas para um congresso, mas na CCB, como que é? Conta para a gente. Na CCB, o nome que se dá é auxiliar de jovens. Ah, auxiliar, gente, desculpa. Não, mas tem essa função de auxiliar os jovens, como o irmão Davi falou, é um cargo que somente pessoas solteiras, que fazem parte da congregação, que fazem parte, e ele tem essa função assim, na congregação nós temos os recitativos, que são que os jovens e as crianças vão lá na frente recitar, falar algum verso da Bíblia, que eles decoram durante a semana para falar lá na frente da igreja. Nisso, tem um recitativo coletivo, que são meninos que vão juntos lá na frente, e tem um recitativo também individual, que é no microfone que eles vão recitar esse verso. E o auxiliar de jovens está lá com a Bíblia na mão para caso esse jovem, essa criança errar, se esquecer de alguma palavra, ele venha lembrar a essa criança, a esse jovem, para que ele venha recitar ali corretamente. Também, o auxiliar de jovens, ele ajuda as crianças e os jovens a fazerem as orações. Na congregação, no culto de jovens e menores, nós temos primeiro a oração do Pai Nosso, então, num determinado dia, os meninos oram o Pai Nosso, então, o auxiliar de jovens, o moço, ele vai puxar aquela oração do Pai Nosso para que os meninos possam repetir aquela oração. E, nesse mesmo dia que os meninos oraram o Pai Nosso, as meninas vão orar a oração de supli, então, ela puxa aquela oração que vai apresentar o culto, vai apresentar os testemunhos, todo o andamento do culto para que Deus venha a abençoar durante aquele culto e seja tudo guiado pelo Espírito Santo. Após isso, tem a oração individual que pode ser dada a qualquer pessoa da igreja, então, nisso daí, tanto criança como jovem podem fazer aquela oração. se por acaso aquela pessoa quiser que o auxiliar de jovens também ajude ela a fazer essa oração, também ele está ali pronto a fazer. O auxiliar de jovens também, ele não é só para estar ali no culto, ele é para acompanhar, como você disse, o líder de jovens ele tem essa função de aconselhamento, então, ele vai procurar saber da vida daquela mocidade, daqueles jovens, fazer visitas, procurar saber porque aquela pessoa faltou à igreja, conversar com eles, e o auxiliar de jovens, o moço, o homem, ele, na falta do cooperador de jovens, ele pode presidir aquele culto, para que aquele culto não venha ficar sem ter aquele culto, de qualquer forma, o culto, ele tem que existir, independente do cooperador, que na congregação nós chamamos cooperador, nas outras igrejas chama-se pastor, mas independente da falta dele ou não, o culto deve haver, então, para isso que existe o auxiliar de jovens, para auxiliar a mocidade e o cooperador como um todo. Ah, bacana, viu, pessoal? Vocês que não são da CCB, a gente está aprendendo. Vou perguntar para o Luan e para o Irlan, verdade ou mito? Eu cresci ouvindo, eu estudei com muitas meninas da CCB, na escola, eu tinha várias amigas, elas, elas não conheciam os hinos cantados nas igrejas tradicionais, históricas, pentecostais. É verdade ou é mito que não podia ouvir hinos que não fossem da CCB? Meninos, respondam para mim. Então, é um pouco de verdade, sim. Na verdade, a gente tem nosso cenário, que a gente chama, que é a arpa cristã, exclusivo da CCB. tem melodias da arpa cristã, quase todas, tem algumas que são próprias da connegação, mas a maioria da arpa é da melodia, mas a letra é própria da connegação. E aí, a orientação é que se cante só esses hinos. Devido a vários problemas, a gente pode estar comentando depois, de mentalidade um pouco explosivista, mas, geralmente, só se canta esses hinos e tem alguns hinos que são chamados de hinos avulsos, que são moças, composições de pessoas da connegação que fazem essas letras, que também, geralmente, antigamente, tinha muita barreira. Hoje em dia, durante as reuniões de jovens, essas coisas, reuniões assim, informais nas casas dos jovens, se cantam ainda muito, mas louvores mesmo são poucos. Não há essa orientação de tal vindo de outras igrejas. Hoje, graças a Deus, a gente tem quebrado isso, a gente tem levado vários hinos, tanto da rapa cristã como músicas góspelas que têm uma letra bíblica para poder, para o nosso meio, para poder, a mulher está cantando também ou se alegrando junto. Então, tem quebrado muito essa ideia exclusivista. Eu lembro que, o meu primeiro louvor, fora do hinário da CCB, que eu ouvi, foi a música que a gente falou Por que ele vive. E, assim, eu fui impactado com aquela letra e, a partir dali, eu fui pesquisar mais louvores, mais músicas que estão em cristãs e outros contextos de outras igrejas. E, assim, a gente sabe que a gente tem que filtrar bastante, porque, infelizmente, hoje tem até no mundo do gospel muitas músicas também que não são cristocêntricas, são muito... Existem muitos problemas também nas composições, mas também existe uma qualidade muito grande também. O nosso hinário também é muito bonito, é belo, tem letras muito, cristocêntricas, mas a gente também, hoje, graças a Deus, a gente está tentando não se restriuir só isso, mas não é mito que é aconselhado ao ouvir somente da CCB. Legal, tá? Ok, gente. Agora eu vou perguntar para o Davi. Davi, sobre estudo teológico. Algum de vocês já estudaram teologia, pensam em estudar e como a CCB vê o estudo teológico? Fala para a gente, Davi. É necessário, eu vou chegar na sua resposta, é necessário, muito necessário contextualizar a congregação cristã do Brasil. É claro que nós não somos especialistas, não somos estudiosos, e o que falamos aqui, claro que nós estamos contando experiência e trazendo também para vocês como é que funciona, como é que essa engrenagem funciona na congregação. E o que for de convicção nossa a gente pode mudar sempre. Enfim, mas a congregação cristã no Brasil, onde nós comungamos, onde nós recebemos a comunhão do Espírito Santo e partimos e somos felizes nela, é uma igreja sociologicamente daqueles que se aplicam para estudar, consideram uma igreja chamada Igreja Livre. Não é uma igreja que tenha uma clara, uma teologia clara, vamos dizer assim, uma confissão clara e uma igreja centenária que já passou por diversas administrações diferentes, diversos conselhos ministeriais diferentes. Então, ao longo do tempo, eu não posso dizer para a irmã que a mesma, que o mesmo ensinamento que foi recebido na época de Luiz Francisco que fundou ou foi considerado um dos fundadores da congregação, permanece estrito senso como é hoje. Nós temos muita coisa que permanece, a forma da liturgia, do culto, essa questão da hospitalidade, de chamar um ou outro de irmão, essa pregação do amor entre os irmãos e a gente tem muito isso ainda. Muita coisa se perdeu, alguns conselhos trouxeram suas convicções de acordo com a sua administração. Agora, sobre teologia, há uma dificuldade muito grande de se compreender isso. Há uma dificuldade muito grande de se compreender o que é teologia, para que serve teologia, por quê? Devido, isso é toda a denominação pentecostal, passou por isso. Talvez esse nosso anti-intelectualismo tenha ainda dificultado mais ainda a compreensão de teologia e principalmente de teologia no que se diz respeito a outras tradições. Então, compreender no nosso meio é muito complicado. É muito complicado eles entenderem ou você falar de teologia na comunicação. É muito difícil eles entenderem que aqueles pontos de doutrina e fé que nós confessamos têm origem teológica. É bem complicado. Se você falar que alguém estuda teologia, alguns vão se escandalizar hoje. ainda não é uma realidade na colegação cristã no Brasil. Mas ainda assim é uma realidade de estudos bíblicos. Já se discute isso, já tem a Escola das Crianças incentivando os estudos bíblicos. Na região de Catanduva, São Paulo, já existe a reunião de leitura de estudos bíblicos. Então, Deus tenha iluminado bastante os irmãos. só que essa coisa, é clássico da letra mata, do Espírito e fica, do meio pentecostal. Toda tradição já passou por isso. Claro que o meio pentecostal surgiu daquela efervescência do estudo bíblico. Se não fosse uma convicção teológica, nós não existiríamos. A convicção teológica é do batismo com o Espírito Santo, que aquilo podia voltar a acontecer, que Deus poderia continuar agindo no nosso meio. Porém, esse anti-intelectualismo é desde a nossa origem. É aquela coisa da humildade, que às vezes todo mundo que às vezes pode se mostrar que sabe alguma coisa de um modo soberbo e tudo mais. Isso é até bom a gente cultivar essa humildade para não ter aquela arrogância teológica e tudo mais, porém, algo que está em desenvolvimento ainda no nosso meio e não há uma posição oficial da denominação. Concordam, meninos? É isso aí? Sim, perfeito. Gente, outra verdade ou mito. A Silvia colocou aqui. Deixa eu ver aqui. Vou perguntar para o André. É verdade ou mito que chamam os assembleianos de primos? Já ouviram falar disso? Não. Eu já ouvi falar que em alguns lugares acontece isso. Agora, pelo menos das pessoas que eu convivo, dos irmãos que eu conheço, eu nunca ouvi falar. Geralmente, eles falam assim, que são irmãos de outra denominação. E também o Ministério, recentemente, ele colocou um ensinamento na reunião do Ministério do Brás, que é a nossa central mundial, dizendo que a salvação não é exclusiva de nenhuma denominação e que existem pessoas de outras denominações que servem a Jesus Cristo e são nossos irmãos. Então, vem aí para desmistificar muita coisa que no imaginário popular da congregação as pessoas pensam de uma forma ou de outra, mas não é a posição oficial da igreja. Legal. Fala, Davi. Eu esqueço o nome da senhora, Silvana. 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 Irmã Silvana. É muito importante o que o Andrezinho salientou. E eu lembro que quando a senhora estava preparando o título, os meninos, devido à correria de trabalho, eu também, mas a minha foguinha eu consegui falar até para a senhora. A senhora colocou, claro que a intenção não foi essa, até jovens críticos da congregação. Por quê? Hoje, na congregação, aí a gente vai falar de sociologia, não sou formado nem estudo, mas isso é o olho no empírico, empirismo. A gente pode ver que tem umas divisões, tem aqueles que, de algum modo, mostram um orgulho muito grande por ter uma família, por ter uma família tradicional da igreja, por seguir aqueles costumes. Isso, eu acredito que na Assembleia de Deus e outras denominações deve ter também. A sã doutrina tem que continuar, tem que perconecer. Existem aqueles que, incrivelmente, são chamados de profetas no nosso meio, que são as pessoas que buscam de forma, vamos dizer assim, bem avivada, não sei se eu posso dizer a palavra, mas até às vezes exageradamente, as experiências espirituais se reúnem para orar e eu não sou contra, devido, não sou contra, porque a minha experiência cristã de conversão foi assim, mas claro que tudo tem que ser direcionado, limitado pela palavra de Deus. Existem, também, hoje, já se conversa, o chamado críticos, os críticos da congregação, que normalmente é o pessoal que vai para o YouTube. Ah, mas no sentido pejorativo, você diz, Davi? Não tem nada dividido na congregação, mas empiricamente, numa conversa, se a gente falar de crítico, o pessoal já associa com alguém que saiu bem ferido da congregação por algum motivo, por um julgamento de uma causa pessoal, de repente de um casamento, ou por uma convicção teológica que não teve simetria com a congregação, ele saiu bem ferido, ou pelo anti-intelectualismo, a pessoa, às vezes, não soube se posicionar, não soube usar aquilo que aprendeu para a glória de Deus realmente, para o avanço do reino realmente, porque o que adianta eu saber, o que adianta eu buscar, o que adianta eu ler se eu não consigo viver a palavra de Deus, se eu não consigo conviver com meu irmão, assim, ou passar para ele de alguma forma, o conselho que Deus deu através de Paulo a Timóteo foi que ele, que ninguém desprezasse a mocidade dele, mas que ele continuasse, que ele repreendesse, que ele aconselhasse, que ele falasse da palavra e tudo mais, então, alguns desses são considerados críticos e esse, quando a gente fala críticos, o pessoal já associa com alguém que é totalmente contra a congregação cristã e não é o nosso caso, e nossa intenção aqui também não é fama, não é ser conhecido, nós só queremos conversar com a irmã nossa na fé, falar das nossas experiências, quebrar essas barreiras e o nosso maior intento é que a nossa comunidade seja local ou seja em nível global, não é isso, meus irmãos? Cresça, cresça em unidade na fé, cresça no espírito, que a igreja de Deus se manifeste sem mácula, sem ruga, sem essas rugas, sem essas máculas, então, a nossa intenção não é ser o crítico da congregação, mas se for para a gente olhar mesmo, um olhar no sentido da palavra, nós queremos nos posicionar de acordo com a palavra de Deus, para não me delongar muito. Muito bem. Quem está querendo falar? Pode falar. Só dando continuidade um pouco do que o Dario falou, eu queria ter um ponto que acho que todos estão de acordo, que a gente entende e jamais a gente quer negar que existe no nosso meio uma cultura exclusivista. Isso é fato, isso a gente não esconde essas coisas, esses problemas. E é por isso que nós estamos aqui para poder falar, para poder ensinar, pregar o evangelho. Também, mas muitas pessoas que estão de fora acham que isso é a totalidade da CCB, dos membros, mas não é real, isso não é verdade, tem muitos membros que compreendem o evangelho, compreendem a graça de Cristo, entendem que a salvação não está na instituição, mas está em Cristo Jesus. Então, temos esses problemas, temos, nós não negamos, mas estamos crescendo, caminhando. A instituição, logo quando ela foi criada, ela não tinha, Davi, pode até contar melhor um pouco mais da história da CCB, que ela não tinha esse posicionamento mais exclusivista. Esse posicionamento mais exclusivista veio acontecer a partir de 1961, se não me engano, sem fazer memória, que veio que saí alguns tópicos no estatuto, tratando de outras denominações de seita e se fechando um pouco mais. A partir desse ano, então, foi crescendo essa cultura no nosso meio de exclusivismo. só para você seguir, um certo receio pelo ecumenismo, não é? Escapou, risco, risco, risco. Esse receio, esse ecumenismo de algo, gerou esse exclusivismo de a colegação se fechar a outras denominações irmãs na fé. Porém, já de umas décadas para cá, mesmo isso estando em tópico de ensinamento, aí tem pessoas que pegam uns tópicos de 1960, 1970, para criticar a colegação hoje, mas esse foi perdendo um pouco essa cultura desde a década de 2000 para cá, um pouco mais, dessas pregações em púlpitos, então foi equilibrando. Até que, hoje, em 2022, a colegação se posicionou bem claro em seus ensinamentos, no estatuto, que a colegação não é a graça, que a colegação não é a única, que ela não tem propriedade da salvação, que isso jamais se segue em Cristo, que temos outras denominações que são irmãos na fé, então quebrou, teoricamente, no papel, essa base exclusivista que tinha já de 1960. É claro que ainda existe uma cultura que é grande em muitas comunidades, porém, isso está se diminuindo, a gente está tendo um avanço nessa parte. E a nossa intenção é edificar a igreja, levar a igreja, de fato, a compreensão real do evangelho e quebrar essas barreiras. Bacana. André, responde essa pergunta da Simone, não sei se já foi falado sobre isso, mas gostaria de saber por que somente os homens podem tocar instrumentos musicais e as mulheres apenas o piano, no caso, o órgão. Muito boa essa pergunta. Tem um posicionamento oficial da denominação, inclusive, até em outros países fora do Brasil, as irmãs tocam outros instrumentos, não ficam só no órgão. Mas aqui no Brasil saiu um ensinamento, um tópico de ensinamento falando que era por conta que já tem muitos, muito músico, muitos homens que tocam esses instrumentos. E por conta disso, seria deixado para as irmãs a parte do canto para que não ficasse a igreja toda tocando os instrumentos. Porque não é uma coisa assim, na congregação não se apresentam grupos musicais. Então, não tem uma quantidade delimitada de instrumentos. São todas as pessoas que fazem parte daquela comunidade que quiserem tocar. Aí tem um percentual. Os meninos podem explicar melhor porque eles são músicos, eu não sou. Mas tem um percentual, digamos assim. Violinos, tantas pessoas podem tocar, a depender daquela comunidade. Sax, tantas pessoas podem tocar. E nisso daí, também, às vezes, nos cultos vem pessoas de fora de outras comunidades que nós chamamos de comuns congregações para fazer parte também daquele culto. Aí acaba que vindo essas pessoas fica um grande número de pessoas tocando. Então, é deixado para as irmãs essa parte do canto e do órgão para que possa ter uma boa harmonia musical dentro da igreja. Assim é que o ministério alega, né, essa parte de ser deixada somente para os homens. Já tem outras irmãs que querem tocar, que protestam, digamos assim, nessa parte para que seja liberado também que as irmãs possam tocar no Brasil. Porque há anos atrás, eu não lembro o ano, mas antigamente as irmãs podiam tocar, inclusive podiam reger também. Tem uma irmã bem antiga que tem vídeos dela regendo no YouTube e ela foi uma das das pessoas que participaram da criação dos nossos inários. Então, não tem essa atuação feminina, mas já houve também. Mas a posição oficial do ministério é essa, para que haja essa harmonia entre voz e também essa parte instrumental aqui no Brasil, porque nos outros países é liberado para que as irmãs possam tocar também. Certo. Vocês como músicos, meninos, podem falar, tá? André foi perfeito no seu comentário. Uma coisa só que eu queria acrescentar era que na própria estatuto manual dos músicos está lá bem claro que a orquestra, a finalidade ali da orquestra é auxiliar a irmãs no canto. E aí, a congregação, como o Davi, acho que o Davi comentou isso no início, ela tem um trabalho muito bonito com a parte musical. É realmente um exemplo e não sei se a irmã Silvana já congregou em uma das congregações ou em um ensaio regional e quem pode participar vê que a gente tem uma orquestra muito grande e bonita. Só que aí, como a intenção é auxílio... As tocatas, né? Tocatas? Tem as tocatas, os músicos se reúnem, enfim, é um movimento muito bonito de incentivo ali à música. Só que, sim, tem crescido muito e no Brasil mesmo, particularmente, cresceu muito mesmo e eu acho que aí a orientação dos irmãos que como é para auxiliar a irmandade já tem um número muito grande, expressivo, acabou restringindo só os irmãos e as irmãs tocando logo. mas não é uma peculiaridade doutrinária porque em outras congregações, em outros países que têm a mesma doutrina, as irmãs podem tocar assim. Ah, certo. Só tem um porém, irmã Silvana, é muita coisa que a gente fala da história da congregação, existem irmãos especialistas nisso, há muito pouco material, até entre nós membros, agora que nós estamos conhecendo realmente a história da nossa denominação e os porquês de muita coisa. Nós somos muito influenciados pelo irmão Léo Alves, da cultura bíblica, ele está concluindo agora o mestrado dele em ciências bíblicas, é irmão da congregação e concluindo o mestrado em ciências bíblicas desde o seu tataravô é da congregação cristã no Brasil e na Europa já tem uma visão até um pouquinho mais avançada quanto a teologia, estudo da palavra de Deus, aplicação. Então, nós não vamos ser tão precisos em falar em nome da denominação ou da história, mas de acordo com a nossa vivência que nós estamos passando a partir de quatro vivências, experiências diferentes isso, perfeito, é isso mesmo que a gente quer ver o dia a dia mesmo, não no olhar dos líderes lá da CCB, é da membresia mesmo. André, responde uma coisa para a gente, quem que pode pregar, que vocês falaram um dia assim, estava fazendo uma oração em casa, aí alguém sente de falar, e lá na igreja, quem é que pode pregar? Qualquer pessoa lá da nave da igreja que sentir, ele pode levar a palavra ou só cooperadores ou só uma parte de, um perfil de pessoas? Conta para a gente. Eu acho que Davi, ele falou bem sobre essa questão de ser, ter essa divisão dentro da congregação, entre aqueles que são mais tradicionais, os que são mais pentecostais, e em certas conversas, assim, no diálogo com irmãos, eu ouvia muito dizer assim, que no início da obra, no início da congregação, dava-se essa liberdade para a palavra, e podia estar o ancião à frente do púlpito, e aquele irmão que sentisse de Deus que tivesse bom testemunho, digamos assim, que tivesse um testemunho de um cristão, uma conduta cristã, ele se levantaria na frente daquele ancião, leria e exortava a palavra, e a irmandade encararia isso de uma forma positiva, e até o próprio ancião. Então era assim no início da obra, não tinha muita formalidade. Hoje em dia, existe essa liberdade assim, também da mesma forma que pode estar um ancião presidindo, e outro irmão, ele pode se levantar, seja ele cooperador ou sendo ele, não tendo nenhum ministério na igreja, nenhum cargo na igreja, mas já é mais escasso essa liberdade espiritual, porque existe essa hierarquia na igreja, digamos assim. O irmão Luiz Francisco, ele falava que a igreja de Cristo, na visão dele, não era para ter hierarquia, porque somos todos iguais, somos membros do corpo de Cristo, e ele era até contra essa institucionalização da igreja. Para ele, não deveria se dar um nome assim, Congregação Cristã no Brasil, era para ter, só se reunir ali aqueles irmãos, e ali não se tem uma institucionalização. Então a liberdade ser para todos, mas como houve essa institucionalização da igreja, temos o cargo de maior hierarquia, o ancião, depois vem os diáconos, que tratam da obra da piedade, e eles não são para pregar, mas eles podem também pregar. Eles são para cuidar dos pobres e dos necessitados no meio da irmandade. Tem os cooperadores que convivem com aquela irmandade todos os dias, presidindo cultos, pregando palavras, e os cooperadores de jovens, que é a mesma função do cooperador, só que é com os jovens, atendendo o culto uma vez na semana, no caso, na maior parte nos domingos. Então, essa hierarquia, por exemplo, se levantar um ancião, se o ancião estiver presidindo o culto, é muito difícil um cooperador de jovens se levantar e pregar, porque tem esse respeito, mas, e às vezes, a depender do ancião, ele pode não achar isso bom, mas vai muito de local para local. Há locais que é uma coisa mais que o ministério, ele é mais avivado, ele é mais aberto às manifestações espirituais, então ele aceita mais isso daí. Há locais que não, então a congregação, ela não é uma coisa uniforme, muitos pensam que a congregação, ela é igual num lugar do Brasil, em todo o mundo, ela é de uma forma, mas não é, vai depender do pensamento daquele ministério, daquele local. Pode ter lugares que chega um irmão de fora, que nunca foi, isso acontece muito nas igrejas pequenas, ele não tem nenhum cargo, ele não tem nenhum ministério, o ancião está ali presidindo o culto, mas ele tem prazer daquele irmão levantar e atender, e também pregar a palavra. Então é, é isso daí, as mulheres, elas não podem pregar a palavra nem presidir o culto na congregação, mas essa questão de ter ou não ministério para levantar ou não vai depender de cada local, não é uma coisa uniforme. Ok, querem falar alguma coisa, meninos, sobre esse assunto? sobre isso, alinhando, reforçando bastante também isso que o Andrézinho falou, é isso que nós mencionamos de início do que se diz respeito à igreja livre. Existe ali a confissão, mas cada local, cada administração tem a sua, tem algo de peculiar, tem algo de diferente. é sim ainda o modelo de igreja episcopal, tudo parte da administração do Brás, mas é muito do local, é muito, eu trouxe aqui só uma anotação de um estudo do Léo Alves, inclusive alguns podem estar comentando sobre o irmão Itamar, que é um um historiador muito bom, muito aplicado, que também é influenciado pelo irmão Léo Alves, e ele fez uma ponderação que eu acho bastante interessante trazer aqui para vocês, que dentro da congregação existe três redes internas, e digo de costumes, vamos dizer assim, de vivência e de culto, aqueles irmãos mais tradicionalistas, que são irmãos típicos de uma cidade pequena, que são bem rigorosos nos costumes e não diferem muito da moral camponesa, o culto é mais silencioso e mais contemplativo, existe outra rede que são aqueles que são chamados os avivados, que é típicos de periferia, de cidade grande, que possui costumes muito rigorosos, muito rigorosos nos costumes, mas um código de conduta diferente dos mais tradicionalistas, e o culto é mais entusiasmado, e existe o que a gente pode chamar daqueles irmãos da congregação mais carismáticos, que é um meio termo, que são igrejas centrais ou em bairro de classe média em cidades grandes, são mais individualistas em questão de costumes, se você hoje congregar numa congregação aqui na Bahia, no interior da Bahia, e congregar num Paraná ou em outra região, você logo percebe a diferença dos costumes, e esses carismáticos aceitam as manifestações do Espírito, porém, de maneira mais moderada, mais tranquila, sem muito exagero, então, a congregação é bem diversa. Bacana. Pessoal, eles estão mandando muitas perguntas, vamos combinar o seguinte, eu vou fazer algumas perguntas do público para vocês, caso vocês não tenham a resposta, vamos combinar que vocês respondem lá no perfil do Instagram, depois que vocês conseguirem essa resposta, pode ser, meninos? Maravilha. Tem uma pergunta aqui do José Ilson, irmã Silvana, se possível, eu gostaria que explicasse no Inário 4, tem um tópico, pontos de fé, que diz, nós cremos na Bíblia como infalível palavra de Deus, agora no Inário 5, contém a palavra de Deus, só com os meninos mesmo, gente, que eu não sei do que se trata. Meninos, se vocês não tiveram essa informação, aí vocês respondem depois no Instagram, tá? Davi, pode responder, sim. Veja bem, isso é mais um daqueles problemas de administração, de conselho, nós não sabemos o porquê da mudança, eu não sou do Ministério, os meninos também, não represento, então a gente não sabe, e a administração atual, nós podemos dizer que é mais transparente, devido à pandemia, a congregação começou os cursos de transmissão online, então muitas decisões, a irmandade da congregação, o povo da congregação, já sabe de maneira virtual, através das transmissões online, esta mudança ocorreu em um momento que ainda não existia essa transparência, e depois de uma transição, de presidência, de conselho, a diferença é o seguinte, que no Inário 4 dizia que nós cremos na inteira Bíblia como infalível palavra de Deus, no Inário 5 diz, nós cremos na Bíblia como contendo a infalível, na inteira Bíblia, como contendo a infalível palavra de Deus, a palavra de Deus continua sendo infalível, e continua se crendo na inteira Bíblia, porém esse contendo não foi muito explicado o que quer dizer, então nós não podemos falar, agora, historicamente, teologicamente, tem diversas explicações para isso, a gente até estava conversando sobre isso, recentemente, nós participamos juntos, os nossos gêmeos que a gente considera os nossos pastores, que presidem, que cuidam de nós, não, Andrezinho, cuidam da gente, que se a gente está muito distante, falam com a gente, presidem sobre nós, tem um grupo de estudo bíblico, quase mais de 60, jovens da congregação, nós sempre nos reunimos para falar da palavra de Deus e marcamos reuniões virtuais, e estávamos conversando sobre isso, sobre essas explicações ao longo da história da igreja, a gente pode enumerar, mas não podemos falar pela denominação. Exatamente, gente, vou reforçar aqui os meninos, a gente está conversando aqui, eu também não faço parte de liderança, não tenho família que faz parte de liderança da Assembleia de Deus, eu sou membro comum, né, e até uma pessoa colocou aqui, são frequentadores, na CCB não usa a nomenclatura membros, né meninos? São os frequentadores. assim, existe, não para todos, mas todas aquelas que existem, tem um cargo, qualquer cargo na instituição, existe uma ficha com todos os dados, com todas as informações daquela pessoa, isso não é feito para todos os membros, que a gente já disse de membro, aqueles que frequentam, mas existe assim um controle mais para aqueles que exercem cargo, e mais pastoral para todos, na questão do cuidado daquele casa de oração, cooperador, ancião, que existe um controle mais pessoal, pastoral, de cada um daqueles membros daquela comunidade. Certo, gente, tem alguém que quer falar? só, pode falar, só comentando sobre essa pergunta anterior que Davi respondeu, a gente não pode ter propriedade, a gente não sabe o motivo, qual foi a mudança, porém, existem muitas pessoas na internet, fora da conegação, que somente por causa dessa mudança, dizem que a conegação aceita somente porque fez essa mudança, mas aí já é um extremo muito grande entender dessa forma, porque ao longo da história existem uns teólogos cristãos também que já defenderam essa posição, e não necessariamente isso é uma heresia, a questão, e assim, a preocupação, é o motivo por que, dito isso, se existe alguma influência da teologia liberal, mas o texto em si, ele não está dando uma explicação mais aprofundada sobre o assunto. E não houve um posicionamento oficial da denominação, e a gente já ouviu diversas explicações, então, por isso, a gente não pode, a gente até examinava esses dias uma publicação do catecismo de Westminster, que até aludia um pouco a isso, mas a gente não pode nunca dizer que os irmãos quiseram dizer isso, porque a gente realmente não sabe, não sabe qual é o realmente, ninguém, ninguém sabe, isso foi, é o que eu disse, é uma falha orgânica, é do organismo mesmo, passagem da administração, mudança do inário, não teve, não houve uma explicação, mas, pela nossa vivência, não é isso Luan, Irlã, pelos novos ensinamentos de agora, a Bíblia continua sendo a palavra, a infalível palavra de Deus, e continua sendo sim regra de fé e prática, claro, vamos ter alguns excessos do costume, mas, continua sim crendo a congregação, os membros, os médios, até os mais simples que a Bíblia é a palavra de Deus. E essa é a nossa posição oficial, a gente crie a Bíblia como palavra de Deus. Muito bem, pessoal, é assim, a Assembleia de Deus, como todas as outras denominações, tem os fatores positivos e negativos, tem suas falhas, eu não sei se vocês, meninos, são assim, eu sei que tem falhas, tanto que algumas eu já critiquei no meu canal, mas, se alguém fala da minha igreja, eu fico brava, não gosto não, entendeu? Eu não gosto, como que vocês lidam com as críticas que vocês recebem da congregação? por exemplo, essa semana eu estava lendo, ontem, ontem, hoje, sobre esse último Supremo Conselho da Igreja Presbiteriana lá em Cuiabá, que eles declararam que a CCB é uma seita por ser exclusivista, eu acho que até por conta de conter, ou ser, tal, como que vocês encaram? Cada um de vocês, conta pra gente, com agressividade, com paciência, ou tem dia que você não está muito paciente, conta pra gente como vocês encaram as críticas. Luan Erlan, esse ponto até do conselho, pode falar bem. Maravilha. Como o irmão falou, a gente sempre tem o amor pela nossa denominação, pelo lugar que a gente nasceu, cresceu, nossas raízes cristãs. No início, eu posso até dar um testemunho pessoal, que no início, acho que por uma mentalidade um pouco exclusivista, que a denominação às vezes, de alguma forma, carrega, a intenção, em alguns momentos, era de um estudo pra poder defender as bases do determinado da IP. Já passou por isso. Só que aí, com o tempo que você vai estudando, você vai enxergando a beleza do que é o corpo de Cristo da igreja, os irmãos em outra denominação, e aí vai quebrando exclusivismo. Mas só que ainda continua, claro, quando a gente vê pessoas por algum descuido, ou não conhecia de fato a doutrina da denominação, ou pelo menos foi frustrado por algumas coisas que infelizmente acabaram acontecendo. no nosso meio acabam criticando e a gente entende porque dá nossas falhas, mas a nossa intenção sempre é tentar trazer o lado positivo da nossa denominação, as belezas e o quanto a gente tenta e luta pra poder se manter na ortodoxia cristã. Então, e sobre, falando no comentário sobre essa questão do concílio da igreja britanniana, assim, a gente tem que reconhecer que a gente tem muitos problemas, então, a gente nunca esconde nossos problemas e diz, ah, não, a gente não tem problema, a gente está na maravilha aqui, não, temos nossos problemas, reconhecemos nossos problemas, mas compreendemos que, às vezes, a conclusão que é dada para alguns problemas, para algumas situações, que é extremada e, às vezes, passa por uma falta de conhecimento mais detalhado da instituição. Então, como eu comentei, o documento da IPB, ele é muito baseado em documentos antigos da instituição sobre a questão exclusivismo, eles também trataram sobre a questão do contexto e a palavra de Deus, porém, aí, o que a gente leva? A gente tenta não quebrar a comunhão com o nosso irmão, mesmo que dessa, de lá para cá, eles estão, né, não nos reconhecendo como irmãos, mas nós continuamos tendo como irmãos, reconhecendo nossos erros, então, estamos tentando melhorar, avançar, edificar a Igreja de Cristo, mas a gente, pelo menos aqui, eu acredito, o nosso grupo, a nossa parte, não tem essa posição de enfrentamento, de querer defender a qualquer custo. Ah, bacana. Meninos, na pandemia, eu tive o privilégio de conseguir conhecer de mais perto, claro que virtualmente, os cultos da CCB. e eu me lembro, eu mesmo, eu mesmo ouvi o ancião Cláudio Marsola falando dessa questão da transmissão do culto, que foi de muita bênção, que mesmo depois da pandemia, se não me engano, iria manter, porque ele teve, ficou sabendo de casos, de pessoas que se converteram em casa, ajoelharam, voltaram para Deus, assistindo os cultos da CCB. E eu, de fora, encaro essa pandemia, o culto, a transmissão virtual, como um divisor de águas, porque a gente começou a ter acesso, começamos a ver, não ouvir falar, ver como que funciona. E para vocês, vocês sentiram alguma diferença no pós-pandemia, em relação a outros irmãos, entre vocês? Conta para a gente a experiência de cada um de vocês nesse pós-pandemia. Bom, depois que fechou, nós que somos da congregação, nós temos esse hábito muito de estar congregados, junto com os irmãos. Cada comum congregação, ela tem, acho que, uns três cultos por semana, fora os cultos de jovens. Então, temos essa, esse hábito de estarmos congregados, de fazermos orações junto com os irmãos. Os jovens têm esse hábito de fazer lotações, como os irmãos falaram, que tem as reuniões da mocidade, para congregar em reuniões da mocidade, que são cultos, onde vai se reunir aquela mocidade, aqueles jovens de uma determinada região. E ali, aqueles jovens, eles vão assistir aquele culto, prestar aquele culto, e também conhecer outros jovens. Porque, como os jovens da congregação, eles não, como todo jovem cristão, eles não saem para festas mudanas, comemorações mudanas. Então, buscam se conhecer aqueles jovens para uma relação de amizade, uma relação até de relacionamentos mesmo, dentro da própria igreja. E ali, é uma coisa muito boa de estarmos todos juntos. Também tem a questão das tocatas também. E é uma forma que os irmãos, eles vão sendo edificados espiritualmente, vão sendo assim, ouvir a palavra, estar junto com os irmãos, para estar mais firmes na fé e estar mais firmes em Deus. Quando começou a pandemia, eu notei esse esfriamento espiritual em muitas pessoas. Muitas pessoas, elas começaram, passaram a assistir os cultos online, passaram a existir grupos de orações, inclusive eu fiz parte de alguns desses grupos que se reuniam no determinado horário da semana para orar, para se dedicar à palavra, ouve esse avivamento dentro da igreja. Mas, por outra parte, pelo membro da congregação, muitas vezes dentro da igreja, não ser ensinado na maior parte do tempo a ter a sua vida devocional com Deus, a ter, digamos assim, uma vida de oração, de leitura da palavra, individualmente, a maior parte das igrejas, as que eu convivo, digamos assim, ensina-se a estar dentro dos cultos, a participar de visitas, a participar de reuniões. E não é muito bem ensinado a como fazer esse culto familiar, digamos assim, com sua família ou seu individual com Deus. Muitos eles foram se desviando da igreja por não ouvir uma palavra. Tem essa questão também da busca da palavra, da palavra, a pessoa ir à igreja para ouvir o que Deus tem para falar com você. Então, por essas pessoas, elas não ouvirem e por acharem que o culto online não é a mesma coisa de estar ali. Muitas delas acabaram se desviando. Eu soube de muitas pessoas que se desviaram, outras que voltaram. Então, foi uma coisa assim, teve o seu lado positivo e teve o seu lado negativo também. Muitas pessoas se voltaram para Deus com esses cultos online. Outras se desviaram da fé, deixaram a igreja. No início, quando voltou logo a pandemia, nós vimos igrejas vazias, faltando pessoas. Tanto houve pessoas que morreram também, que Deus recolheu nossos irmãos, como pessoas que também naufragaram na fé. Então, teve esse efeito positivo, mas também um efeito negativo. E também, por conta que nós somos, o nosso ministério, aí é uma coisa, um ponto negativo, que muitos acham um ponto positivo. É um ponto positivo por uma parte, porque o nosso ministério, ele não é assalariado, ele não recebe salário, ele tem o seu emprego, e assim ele vai, de certa forma, também ter esse ministério na igreja. Então, ele vai se dedicar a duas coisas diferentes. Por conta disso, eu acredito que seja por isso, durante a pandemia, muitos irmãos do ministério não davam assistência. a esses irmãos, as suas próprias ovelhas não ligavam para saber como eles estavam. Então, acho que por isso, porque eles tinham os seus afazeres também para fazer, eles tinham as suas famílias, tinham os seus problemas, tinham o seu trabalho. Eles não são exclusivos da igreja, assim como ocorre em outras denominações. Então, por conta disso, por não ter esse contato, não houve muito esse contato na pandemia, pelo menos nas igrejas que eu faço parte, que eu convivo, muitos membros acabaram deixando a congregação. Então, teve esse efeito. Aqui na minha casa, nós, no início, nós nos reuníamos para os cultos online. Inclusive, era muito engraçado, porque parece que toda vez na hora da palavra caía a internet. Eu não entendia por que acontecia isso. Aí era bem difícil. Aí depois, a gente foi assistindo, teve uma hora que a gente abusou, não quis assistir mais. Minha avó vinha assistir aqui no meu quarto sozinha, porque sempre eram os mesmos irmãos que atendiam, geralmente eram os anciãs mais velhos do Braz. A gente que é jovem já está acostumado com a coisa mais animada, dos cultos. E por não ser assim, eu perdi o interesse de assistir, mas continuava na minha vida devocional com Deus, na minha vida de oração. E foi isso. Acho que cada um tem uma experiência diferente dessa pandemia como foi. Muito bem. E Luan, Irlan, conta para a gente como vocês enxergam a pandemia na CCB. Na questão da frequência de culto geral. Está fechado o seu microfone, meninos, o microfone de vocês. Isso. Como o Andresinho comentou, teve muitos pontos positivos, mas também, infelizmente, alguns pontos negativos. Os pontos positivos, algumas mudanças, elas começaram a crescer no nosso meio positivamente, vindo até mesmo da parte da própria instituição, como as transmissões do culto, e a partir disso veio alguns avanços. Então, teve pontos positivos para mim, para Irlan, e assim, para muitos também. Foi um momento em que, como você estava com um contato maior com as redes sociais, com a internet, então, cresceu esse maior número de pessoas engajadas com estudar a palavra, um contato com pregações fora da convivência da CCB. E isso, eu percebi que foi, assim, foi importante, foi bom. Teve também, assim, uma questão social que aconteceu no nosso meio, que foi uma, a partir de que muitos começaram a assistir pregações, pregações reformadas, em contextos, né, de reformada, teve um grande, saiu, né, teve um êxodo de muitos membros da congregação, que foi um prostituição reformado, uma prebiteriana e outras igrejas, né, de teologia, né, reformada. E isso, né, é um ponto, não positivo, mas negativo, mas acabou perdendo muitos membros nessa situação. Mas também teve um, como eu comentei, tanto para a gente, que nós criamos grupos de estudo bíblico, que possibilitou, a partir, né, de encontros virtuais, né, que cresceu bastante depois da pandemia, reuniões, em plataformas com o Zoom, com o Meet. Então, assim, foi aumentando essa interação com pessoas de outros locais e aí foi aumentando também o interesse por estudar teologia, por fazer estudos bíblicos e eu percebi que isso aconteceu de modo geral. Também teve um questão, como a André comentou, o esfriamento também, né, da fé entre muitos membros, por estar distante. Um ponto muito positivo na nossa instituição é a união dos membros, essa, essa familiaridade entre todos. eu sou da Bahia, eu chego na Paraíba, não conheço, né, o pessoal ali, mas me recebem como irmão, como família. Então, tem essa reunião. Como eu estava, culto, então, muitos membros se apegavam muito a isso, essa questão da união, essa proximidade com os irmãos e aí, por causa disso, por estar afastados, né, muitos se perderam, se esfriaram na fé. Mas eu vejo com pontos, óleos, né, positivos, nós tivemos avanços e eu creio que esses avanços vão, né, tomar cada vez mais crescente. Só um ponto para considerar, eu acho que a irmã, a irmã comentou, de ser um divisor de águas, e eu acredito assim também. Eu acho que daqui a um ano a gente vai lembrar, assim, a CCB antes da pandemia e pós-pandemia. Por quê? Porque esse, essa culto online possibilitou muitas coisas. Mostrou alguns problemas, como a irmã, a irmã Fogarmá, assistiu cultos online na nossa denominação. Mostrou alguns problemas de algumas pregações de alguns irmãos, mas também possibilitou de, de a irmandade como um todo, conseguir enxergar, ouvir pregações bíblicas, enfim, como o Luan comentou, se, se voltar ao estudo da palavra, de alguma forma, acho que a internet nesse período ajudou bastante e teve os pontos negativos de esfriamento, mas realmente foi um marco, um marco, um divisor nesse, nesse quesito. Davi? Nós nos conhecemos, nós nos ajuntamos através desse contexto pandêmico. Eu conheci o Andrézinho e depois me aproximei mais dos irmãos Luan e Lã, e depois nós começamos a participar de algumas reuniões bíblicas juntos, marcando, né, vídeo chamada para falar na palavra, para ler, para orar, e, e aí daí surgiu, né, essa, essa página que nós não somos, vamos dizer assim, os administradores, assim, nada disso, né, não tem essa, né, esse, essa nomeação, né, temos várias irmãs, eu não vou lembrar o nome aqui, porque se eu falar de, de alguns e deixaram faltar, acho que vai ficar, o pessoal pode, alguém pode ficar sentindo, mas se os meninos depois falarem, temos moças cheias de Deus, cheias do Espírito Santo, né, com amor, a palavra de Deus, então, participando com a gente, né, fazendo acontecer aquele conteúdo, né, buscando, a nossa, a nossa finalidade é sempre, de alguma forma, tentar compreender a nossa tradição, né, e nós, falando aqui, né, passando para a irmã, nós conseguimos viver, né, na nossa tradição, viver bem, né, viver a fé, né, viver a fé, nós conseguimos viver a fé na congregação cristã no Brasil, com todos os problemas, né, e às vezes até heresias, mas o apóstolo Paulo disse que, que às vezes, né, é necessário que se manifestem as heresias, para também que se confirme os sinceros, mas nós estamos aqui, e a pandemia, acho que foi o estopim disso tudo, foi a transparência da nossa denominação, todo mundo tinha uma visão daqui, não, o pessoal da congregação, principalmente os mais velhos, né, os presidentes, olha, os grupos, os críticos diziam, são corruptos, né, fazem isso, fazem aquilo, os profetas, diziam, não gostam do dom de Deus, não acreditam, né, são contra, os outros, alguns, é nepotismo, é isso, e eu, de maneira alguma, eu quero excluir se alguém foi ferido, se aconteceu, o que eu quero dizer é que essa transparência, é, nos fez enxergar com outro prisma, é, claro, com os devidas, com as devidas proporções, com as falhas, a nossa administração, né, então, é, e sobre o Supremo Conselho, só uma coisinha, só, sim, por favor, sobre o Supremo Conselho, o Irmão Marcos, fez um comentário aqui, é verdade, e o Luan também considerou, foi, foi baseado em muitos documentos antigos, e, é, isso não foi computado, mas, é, é, é evidente, eu já tive, a gente tem conhecimento de vários irmãos, isso acontece na Assembleia de Deus também, é, que estão saindo do meio pentecostal, e indo, é, pegando as igrejas reformadas, e no nosso caso, teve uma massa, uma leva muito grande de irmãos indo para a presbiteriana, para a igreja presbiteriana, com convicções reformadas, alguns cessacionistas, outros não, é, então, é, só isso já é um choque muito grande, né, muito grande, é, 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 é um choque muito grande, porque nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, que a Bíblia é Deus se revelando para nós, nós cremos nisso, é, mas aí já é um choque muito grande, porque você vai congregar, e aí é o momento da revelação da palavra, é, então, se você não se adequa muito àquela tradição, a pessoa que agora já formou o seu pensamento, né, não é ideologia, mas a sua teologia reformada, se encaixa como um reto armado, ele não aceita mais, ele não aceita, e às vezes a única solução é realmente sair, mas nós não podemos considerar que só por isso, por alguns documentos antigos, aí alguns começam a buscar alguns motivos para sair, e alguns são sim consideráveis, tem que ser apreciados, mas há um conflito, há um conflito muito grande, e acaba não, a gente não conseguindo, alguns não conseguirem, manter a comunhão com a sua comunidade local. Ô, Davi, meninos, é o que eu já falei em alguns vídeos meus aqui, eu fiz até um vídeo, que a Assembleia de Deus estava se tornando calvinista, muitos crentes na doutrina calvinista, eu até fiz um comentário, daí a importância de cada uma da sua instituição, é fundamentar a sua doutrina, porque com o advento da internet, está sendo ofertado vários tipos de doutrina, linhas teológicas, então o povo fica ali naquela, entendeu? Então, seria interessante cada denominação, me chutem aqui, para a pessoa não ficar toda perdida, os meninos querem falar, fala Irã e Luan. Desculpa. Davi comentou algo, assim, importante, eu queria também trazer isso aqui, sobre, que Davi falou assim, que nós vivemos igreja, junto com a nossa comunidade, e assim, tanto todos nós aqui, nós, mesmo com nossos estudos teológicos, mesmo com nossa dedicação à palavra, nós não enfrentamos problemas, com o nosso ministério local, com a nossa comunidade local, é claro que existe, né, sempre um pouco de rejeição, uma certa resistência, mas nós continuamos crescendo em conhecimento, porque a nossa missão, a nossa, o nosso chamado, a nossa vocação, é crescer em conhecimento para edificar a igreja, nosso conhecimento não é para nós mesmos, para não sentirmos bom, nosso ego, não, mas é para dividir com o próximo, para levar a mensagem do evangelho, então, cada vez mais que nós crescemos em conhecimento, nós queremos, com esse conhecimento, edificar o próximo, edificar a nossa comunidade local, então, vivemos, às vezes, muitas pessoas ficam em dúvida, como é a sua comunidade local, como é que vocês vivem com a comunidade local, bem, harmonia, em paz, trabalhando, servir na igreja local, que acho que isso importa muito mais, do que haver um conhecimento, que é somente para si. Outra coisa, só para pontuar, e passar essa questão, esse ponto que a gente tinha perguntado, sobre a pandemia, foi importante também, junto a esse grupo aqui, outros grupos também, que tem nascido, já existiam, pessoas dedicadas à teologia, ao conhecimento da palavra, que a gente não conhecia, que com esse advento na internet, e principalmente na pandemia, a gente começou a conhecer grupos, de pessoas a receber irmãos, que hoje estudam teologia, estudos sérios, e tem crescido muito esse movimento, e a gente entende que não é, você não começa a olhar para você, como eram os únicos que estavam estudando teologia, na verdade, tem um movimento muito grande no nosso meio, já buscando o conhecimento da palavra, de teologia, e se engajando. Bacana. Meninos, eu tenho mais duas perguntas ainda, tudo bem? Da gente continuar mais um pouquinho? Pode ser? Eu sei que já está tarde. Pode ser? Sim. Tem uma pergunta aqui antes, sobre a questão da Santa Ceia, qual será o posicionamento da igreja, sobre o copo único pós pandemia? Mantenha o cálice único? Ainda não sei, meninas, podem responder. Não, não mantém. Eu acredito que não se tinha uma posição oficial na congregação, do porquê adotar o cálice único, acho que até Davi pode explicar melhor, mas muitos irmãos, por conta desse tradicionalismo, o exclusivismo existe em todos os lugares, não só na congregação. diziam que a congregação cristã no Brasil tinha a forma de celebrar a Santa Ceia correta, diferente das outras denominações, por adotar o cálice único. E esse posicionamento dos irmãos do Brás, sabiamente, decidiram em colocar o cálice individual por conta da do Covid-19, por conta de outras infecções respiratórias que existem e vão continuar existindo, segundo a Organização Mundial da Saúde, outras pandemias virão, segundo eles, e eles decidiram adotar esse posicionamento de adotar o cálice individual. E isso, a maior parte da irmandade, ela concordou com esse posicionamento da igreja. Eu concordei, eu não concordava antes de ser o cálice único, não gostava de ser assim. Pessoas da minha família também não gostavam, outros irmãos que eu conversei também não gostavam, apoiaram essa mudança e acredito que vai continuar sendo assim. Não tinha, digamos assim, não era uma doutrina, não se tinha uma base bíblica, era uma tradição da igreja que foi modificada porque tradições, elas se modificam mas a doutrina bíblica, que é a celebração da Santa Ceia, que é estarmos nessa união, relembrando a morte e o sacrifício expiatório do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele continua, mas de uma forma diferente por conta dessas doenças que estão existindo nos dias de hoje. Ok. Mais alguns, vocês querem fazer mais alguma observação sobre isso ou não, meninos? Pode ir para a próxima? Não haverá modificações. Vamos continuar com o calicinho individual. Beleza. Ó, essa pergunta, com certeza, vocês estão, como diz minha mãe, careca de ouvir. Eu acho que todo mundo... CCB é pecado de morte, já fazem uma relação. A CCB, eu fiquei sabendo que ela já mudou, né, a CCB como instituição. Mesmo antes da mudança, vocês viam diferente? Vocês acreditavam, defendiam o pecado de morte ou nunca defendeu? Pode ir falar cada um de vocês, tá? Pode começar, o Luan e o irmão. Davi, não. Deixa o Davi começar. Pode ser, Davi? Pode começar, Davi. Pronto, vamos lá. A questão do pecado para a morte, já tem algum tempo que saiu, né? A instituição já tinha se posicionado. O que ocorre é que... Qual o motivo de muitas vezes nós não enxergarmos uma eficácia quando há um comunicado oficial ou utópico, né? Cada lugar, cada comunidade, há um cooperador ou um ancião de tradições, de culturas diferentes, alguns até com dificuldade de leitura, né? Alguns não têm, não foram alfabetizados ou se foram com bastante dificuldade, então com alguma dificuldade de interpretação, que na colhegação nós aceitamos, né? Pregadores leigos, né? Então, cada lugar, às vezes, é passado de alguma forma ou não é passado de maneira enfática, né? A verdadeira intenção de um tópico de ensinamento. Aí nos parece uma acracia, né? Onde se sai um mandamento ou uma lei, uma norma e onde ninguém entende ou ninguém segue. É, só está ali, mas ninguém segue. Nós não podemos dizer que a visão, hoje, da denominação, em forma geral, é que nós não queremos mais no pecado para a morte dessa maneira, como é hoje. A convicção era só baseada naquele texto de João, no capítulo 5, de uma forma errónea, eles entendiam que se alguém adulterasse, fornicasse, que são pecados mais escandalosos, né? Então, esse pecado geraria morte de uma forma bem, uma interpretação bem rasa, né? Sem entender o contexto, para quem João estava falando isso, se, de repente, isso tinha alguma coisa a ver com a apostasia, com o blasfemar contra o Espírito Santo, porque, João, da orientação, que estes vocês nem saudem, né? Então, tem uma contextualização, e já tem um pouquinho que saiu um ensinamento para isso, que o pecado para a morte não é bem isso, né? Não é bem isso. E se a pessoa caiu no deslize, adulterou, fornicou, os cultos online, isso aí a gente não pode negar. A maioria das pregações foi volte, né? Aqui tem paz, né? Deus tem perdão. Aqui tem perdão, aqui a gente vai te acolher. Então, mostrando, de algum modo, que esta não é a posição da denominação, né? E nem dos irmãos que a presidem. Então, irmã Silvana, já há, sim, um trabalho, já há uma mudança, é uma pregação do arrependimento, e o pecado para a morte, eu acho que já não é um tabu. Acho que são outras questões, mais exclusivistas, e anti-intelectualismo. Acho que é o que a gente mais tem que lutar, ou avançar, melhor dizendo. Sim. Um comentário importante com relação às questões de pecado e morte, Davi bem contou aí que já não é mais a posição da instituição, né? A instituição já até tratou sobre isso, mas ainda alguns continuam. Mas, quem não sabe, assim, muitas pessoas não conhecem, até mesmo da instituição, às vezes não têm experiência, mas, eu conheço, e isso já está acontecendo com um pouco mais de frequência, pessoas que caíram em pecados, de pecados sexuais, né? mas se arrependeram, voltaram a vida em comunidade, demonstraram arrependimento genuíno, já são admitidos novamente à comunhão da igreja, estão novamente ali na comunhão, têm toda a liberdade novamente dentro da instituição. Então, isso já é realidade em vários casos, a gente conhece vários casos assim, então, essa questão de pecado sexual, essa pecado de morte, já está deixando de ser um tabu no nosso meio. Só contar uma coisa, que assim, pode parecer que alguém que já conhece com alegação, alguns membros da connegação, que a gente está passando um plano de uma realidade. Não é, realmente, a gente entende que existe essa mentalidade de que a pessoa que está em um pecado sexual, ele não tinha perdão, era um pecado de morte, existe essa mentalidade, como instituição, como o David bem comentou, a gente já se posicionou alguns anos atrás, mas a mentalidade continua ainda, realmente, mas, como o irmão falou, o irmão falou, tem se quebrado, a gente tem visto frutos, mas é uma coisa que a gente precisa ainda avançar. Como o David falou, não é o pior de tudo, mas, realmente, é uma heresia, você entender com muita graça algum certo tipo de pegado perto de Deus, mas é uma coisa que a gente já tem quebrado e tem avançado bastante nesse ponto. O André vai falar? Tudo bem, André? O André vai falar? E só para você já falar, André, nós tivemos ensinamento no tópico na última reunião, pecado da omissão, você diria, da congregação, e o pessoal sempre fala que o só pecado na congregação é só a doteria e comunicação, mas pecado da omissão, a gente pegando muito firme, pecado da mentira, enfim, então, há sim uma ênfase, já é um trabalho para que se mude essa mentalidade, essa visão sobre o pecado. Pode falar, Andrézinho, perdoe. É como a gente tem falado até aqui, a posição oficial da igreja é de uma forma, inclusive até no Culto Online, o ancião vice-presidente da congregação, ele falou que o pecado da fornicação e do adultério, aí citou até uma passagem bíblica, que ele estava em pé de igualdade com outros pecados, eu não me recordo bem essa passagem bíblica, mas ele falou que eram pecados iguais os outros, e que nenhum pecado era maior, todos eles, se a gente se arrependesse, nós seríamos perdoados por Cristo. Então, mas vai depender de lugar para lugar, principalmente nos lugares mais pequenos, ainda tem essa mentalidade, digamos assim, se você fornicou ou você adulterou, você não tem mais salvação, mas é algo muito pouco, inclusive eu conversando com o meu tio, que ele é cooperador, e ele tem falado que o procedimento aqui onde eu moro, no Ministério da região de João Pessoa, é assim, se você fornicou, adulterou, fala para aquela pessoa que continue congregando, e se possível for, se houve uma fornicação entre os jovens, eles se casem, continuem congregando, porque observando o procedimento daquela pessoa, a conduta, se aquela pessoa é, se estiver servindo a Deus, se estiver firme na fé, volta à liberdade, inclusive já teve casos na, na antiga como congregação, de irmãos que eles adulteraram, eles traíram seus cônjuges, e voltou à liberdade deles, e eles hoje estão participando da igreja, são tratados de forma muito bem pelos irmãos, são tidos como irmãos mesmo, então, é uma coisa que, um mau ensinamento que houve em uma determinada época da congregação, mas que hoje já, em vários lugares, já tem sido modificado. Muito bem. Meninos, vamos para a última pergunta, senão a gente vai ficar aqui a noite inteira, porque tem assunto, viu, e o chat... A irmã está me cutucando, me perdoe, eu não poderia deixar de falar sobre isso, eu, quando a senhora postou, anunciou a nossa live, aí comentaram aqui embaixo, eles devem falar de álcool, de alguma coisa, dizendo que a gente gostava de beber, que bebe muito, eu não sei de onde tiraram essa coisa. É, eu já ouvi falar mesmo, muita gente associar os crentes da CCB com bebida. Vocês também já ficaram sabendo disso? Uma congregação barril, cristã do barril, eu já ouvi dizer. Meu Deus, isso eu nunca ouvi, não. É, não, já ouvi, eu fiquei... Eu já ouvi, já ouvi falar que em certos lugares, principalmente na região de São Paulo, é um costume que os irmãos bebem, mas eu nunca, nunca presenciei, assim, eu já ouvi pessoas próximas a mim que me contaram. Mas os irmãos que vêm para a minha casa, que são de São Paulo, eu acho eles até mais firmes na fé do que nós aqui do Nordeste, mas pelo menos na irmandade que eu convivo do Nordeste, é claro que tem irmãos que bebem, mas se eles bebem, eles são encarados de uma forma que estão contra a doutrina da igreja. inclusive na minha casa, na minha família, em amigos de pessoas que eu convivo, nunca teve essa... Nunca foi um costume a prata de beber. É ensinada a abstenção, a gente se abster da bebida. E até tem irmãos que brincam, dizem assim, eu bebo uma vez por ano na Santa Ceia, que é o vinho, né? E com as devidas proporções, né? Eu fui criado numa família, a minha família é totalmente contra apreciar qualquer coisa do tipo, porque muitos foram tirados do vício, né? Então, porém, nós não podemos tirar... Aí é compreender a nossa tradição. A congregação é uma denominação de costume italiano, né? Então, seus fundadores já vieram com o costume, né? De apreciar um vinho, né? O pessoal do Paraná tem esse costume e bebe moderadamente, né? Sendo tomados pelo domínio próprio, gerado pelo Espírito Santo, né? Nós não vamos negar que tem alguns irmãos que apreciam, né? Aí a responsabilidade é de cada um, né? Com Deus. Mas que a apologia à bebida, né? Nos púlpitos, ao contrário, né? A gente não vê nem mencionar, né? Algo assim. Não, eu estava, né? Na minha casa, tomando vinho, não vemos isso. Não é comum. Mas que... Só para comentar também que, assim, a gente não entende os quatro que estamos em acordo que seja, ou seja, um pecado a bebida, ingerir bebida alcoólica. Não é esse nosso entendimento. Mas, na nossa tradição, é se abster totalmente da bebida alcoólica e a gente, né? Compreende e concorda um pouco também nessa linha. Essa parte que Davi falou é bem interessante, porque na minha família também eu tenho casos de pessoas que não eram viciadas, mas tinham esse costume de beber, de ir para comemorações mundanas e as pessoas, quando elas se convertem a Cristo, elas querem romper totalmente com tudo o que remeta a essa antiga vida, né? Inclusive a bebida é a principal parte dela. O testemunho e o meu tio, que ele também é cooperador de jovens, ele conta que ele estava na igreja e o batismo da congregação, ele é espontâneo, não se marca o batismo. É assim, se a pessoa sentir no coração de se batizar, você vai lá e se batiza. E ele disse que ele estava sentindo Deus tocar no coração dele para que ele fosse naquele dia ser batizado. Só que ele tinha medo porque ele bebia, estava chegando às festas no fim de ano e ele sabia que ali ele iria beber também. Então ele pediu um sinal a Deus que se Deus tomasse o irmão para falar uma parte que era assim, aquela parte, se você vier se batizar hoje, o Senhor vai te libertar da cerveja. Ele iria e se batizaria. Então quando ele falou isso no coração dele, o irmão falou a mesma coisa lá na frente, o ancião que estava presidindo o culto. E assim ele foi, se batizou e até hoje ele não bebe mais. Então são vários testemunhos que existem dentro da nossa igreja nessa parte. Amém. Os meninos querem falar? Fazer uma observação? Não, né? A gente vai para a última pergunta. O pessoal do chat está com diversas perguntas. Desculpa, pessoal, não tem como a gente responder todas. Eu vou pedir para vocês clicarem na descrição do vídeo. Eu deixei o link para o Instagram dos meninos. Então vocês clicam, já vão automaticamente lá seguirem, já clica para seguirem e façam as perguntas para eles. A gente vai abrir a caixa de perguntas, tá, irmão? Para poder deixar para o pessoal quem quiser fazer perguntas. Ótimo, entenderam, né? Eles vão abrir uma caixinha de perguntas. Uma última pergunta para fechar a nossa live é uma outra pergunta que vocês estão cansados de ouvir, mas eu acho que o público quer saber também a opinião de cada um. Rebatismo. Foi ou não foi batido o martelo se vai ter rebatismo ou não, dependendo da denominação que vier ou não. Como que ficou acordado isso na CCB? Luan Lampo, acho que pode até falar aqui para a gente melhor, né? Então, esse é um assunto que nós me ligamos bastante com esse assunto que queremos sempre levar esse entendimento aos mesmos CCB, né? Quebrar esse explosivismo e parte também de a gente parar com o rebatismo de irmãos e outras denominações de igrejas cristãs também. Saiu, né? Como a gente comentou agora em 2022, esses tópicos ensinamentos foram uma grande avança. Está lá bem claro que tem uns em mãos de outras instituições em outras instituições cristãs que também experimentam na graça que também servem a lei. Ótimo. Beleza. Agora, só que a aplicação disso, ela não foi documentada. E é esse o ponto que a gente, assim, nós estamos trabalhando, estamos correndo atrás disso para que haja um posicionamento mais, assim, mais claro da instituição quanto a isso. Foi passado em reunião, e isso a gente tem, assim, fontes de irmãos que estão dentro das reuniões de ensinamento, que o Conselho da Presidência passou, ensinou aos ensinantes e a toda a culpa do Ministério para que não se faça, ou seja, o rebatismo de pessoas que têm a convicção que creram no Senhor, que foram batizadas em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que essas pessoas que, assim, compreendem o Evangelho, que não se faça o batismo dessas pessoas. Isso foi passado, né, oralmente nas reuniões e também já houve falas da Presidência, dos irmãos da Presidência em cultos online quanto a isso. Que se a pessoa entende que foi batizada e crê no Evangelho, compreende o Evangelho, não necessita ser batizada. Porém, isso precisa ser documentado, porque, assim, muitas coisas só vão ter essa mudança se tiver, de fato, no documento. Vamos ter agora, em setembro, uma outra reunião no Alvo de Ensinamentos e, assim, a gente espera, está tendo, assim, uma grande expectativa que essa questão do rebatismo seja documentada para que feche com esses problemas que nós temos. Muito bem. Só um comentário. Sim? Só um comentário aqui para concluir nossa parte aqui dessa pergunta, é que a importância de a gente quebrar essa mentalidade de rebatizar irmãos de outras denominações. Por quê? Porque isso, acho que é o centro do exclusivismo. E quando a gente não aceita o batismo de irmãos, a gente não entende que aquela pessoa é irmã na fé. então, a nossa intenção enquanto membros da connegação e fazendo parte aqui de pessoas que amam, que querem o bem da nossa denominação é quebrar, conseguir fazer como o Alonso falou, documentar esse, oficializar, firmar essa posição e vai ter, claro, um trabalho todo de conscientização dos irmãos, mas esse trabalho a gente faz com amor, com tempo, que a gente entende que vai demandar um certo tempo por eles acostumarem com isso, visto dessa mentalidade exclusivista, mas tendo isso no papel já ajuda bastante. Também, existe já, alguns irmãos da própria presidência da instituição que já se manifestaram em relação a isso, eles mesmos, como as congregações deles, aquelas igrejas locais, eles não fazem mais o rebatismo desse irmão de outras denominações que assim compreendem o evangelho. Então, já é uma prática que já está tendo no nosso meio, mas ainda assim, algo pequeno. Então, para que isso seja oficial, precisa ser documentado ainda. E a gente espera que isso em breve aconteça. Sim, quer fazer sua observação, André, sobre o rebatismo? Não? Não, perfeito o que eles falaram. Certo. Gente, eu vou pedir para cada um dos meninos, se bem que tem uma pergunta aqui, gente, está chegando tanta pergunta, essa é a última, tá, gente? Será que porque a Santa... Será que porque a Santa Ceia é com vinho? Mas vamos perguntar, a ceia de vocês é com vinho ou suco de uva? Porque na Assembleia de Deus é suco de uva, gente, não é? É com vinho. E aí, com que idade pode batizar? Doze. E aí, as crianças bebem? Batizar, pode batizar até... Batizar, pode até batizar com antes, menos de doze anos. Se assim, entender que recebeu ali o batismo no Espírito Santo. Mas, tomar Santa Ceia, participar ali da Santa Ceia só depois de doze. É uma questão de tradição daqui da CCB. Então, tomo Santa Ceia é uma dose muito pequena, então, mas tomo Santa Ceia com vinho mesmo mesmo. Porque a gente entende que foi com vinho e aí os irmãos tendem a continuar com essa tradição. Certo, certo. Tá ótimo. Gente, caminhando para o finalzinho, eu vou pedir para os meninos, cada um de vocês... Eita, cadê o Davi? Saiu? Saiu, caiu. Davi, entra de novo. Eu vou pedir para os meninos, é cada um deles, pode ser uns dois, três minutinhos, fazer as considerações finais, falar alguma coisa que não pontuou, falar das redes sociais, deixar uma mensagem rápida para o público, para os irmãos que estão assistindo, tá bom? Pode começar. Andrezinho, por favor. Sim, André, pode fazer suas considerações. Eu quero agradecer primeiramente a Deus, quero agradecer também a irmã por essa oportunidade de estarmos aqui falando todos como irmãos, membros do mesmo corpo de Cristo, rompendo essas barreiras denominacionais e com a esperança de que um dia estaremos todos unidos diante do nosso Salvador na glória, independente das barreiras denominacionais de povos, nações, línguas e tribos. Então, quero agradecer a todos que nos acompanharam até aqui, pedir que sigam esse canal que tem contribuído com a fé cristã, com a nossa fé, com a propagação do evangelho e sigam também lá no Instagram a nossa página doutrina CCB e que a gente possa se manter assim, sempre nessa mesma fé e nessa comunhão, espalhando o evangelho de Cristo até a sua volta. Deus abençoe a todos. Amém. Amém. Maravilha, irmã, Silvio. Davi está até voltando. Davi voltou, mas pode ir, Luan. Maravilha, eu faço das palavras de agradecimento e agradecimento a nossa. A gente fica bastante confiante mesmo, a gente mesmo, como a gente falou. Está com eco, meninos. Está com eco. Será que é aqui? Davi? É aqui? Oi. Ah, agora está bom. O Luan vai fazer as considerações? Não, o Luan não, é o Irlan, pode fazer, Irlan. Isso, Irlan, por favor. Eu estava comentando que a gente faz das palavras de Andrezinho aos nossos agradecimentos, o nosso desejo de estar quebrando essas barreiras como corpo de Cristo. Então, como o Andrezinho falou, a gente vai estar diante do Senhor todos, então não tem porquê a gente estar separados e a gente está crescendo juntos, em conhecimento e graça. Outra coisa também que eu queria comentar, visto alguns comentários aí no chat, é que, sim, a nossa igreja, a nossa igreja, a nossa igreja, a gente tem alguns problemas, a gente entende isso, a gente reconhece a igreja da Conexão do Brasil como uma igreja cristã, porque crê nas bases fundamentais do cristianismo, na palavra de Deus, na pessoa de Cristo, na trindade, enfim, nas doutrinas centrais, né, do Evangelho. Isso, isso. A gente reconhece nossos problemas, como eu falei, reconhece nossos problemas, mas a gente entende que as doutrinas centrais, a gente crê e a gente vai continuar orando e lutando por essa manutenção e crescimento nesse avanço nessas doutrinas, tá bom? E a gente vai estar, como eu falei, colocando lá na página a caixa de perguntas, a gente vai ter amor para responder e também indicação de outras páginas de conteúdos dentro de irmãos nossos que estão ajudando aí também nesse progresso. Deus abençoe a todos. Amém. Fala, Luan. Muito feliz, muito feliz, muito agradecer, eu também queria agradecer a Silvana, esse canal aqui de, essa abertura, né, para a gente poder se comunicar, né, ter esse contato que, às vezes, infelizmente, muitas vezes, a nossa imagem era aqui, era pessoas fechadas, pessoas isoladas, mas nós estamos aqui, colocando nosso rosto, trazendo a nossa, a nossa instituição, né, tentando fazer com que o reino de Deus avance cada vez mais no nosso meio e eu queria agradecer e dizer a todos, né, que os que são do CCB que continuam e que se dediquem cada vez mais ao conhecimento da palavra de Deus, mas que esse conhecimento sempre gere, né, um amor para servir ao próximo, servir a sua comunidade local, ao corpo de Cristo. E nós estamos, né, a nossa página está aberta lá para todos, nós queremos, né, dizer isso, que está aberta a todos, todos podem ir lá, né, consumir os conteúdos, fazer perguntas, interagir e vai ser uma bênção para todos, né, então agradeço aí por esse momento e por tudo. O Davi, a gente caiu a sua conexão, a gente estava falando de considerações finais para vocês deixarem, né, contato, redes sociais e também, se você quiser, o Davi, deixar uma palavra breve, né, para o público que está aqui assistindo a gente, tá bom? Tive um probleminha com a conexão, né, eu vi falando alguma coisa sobre o, a Santa Ceia, né, sobre o vinho, perguntando se por acaso é por isso, que, né, que se tem algum, não, mas é, é, é porque em todo lugar vai haver os exageros, né, nós defendemos que cada um tem a sua liberdade e com o seu domínio próprio, né, pode consumir o que bem desejar, né, mas não tem nada a ver com a Santa Ceia, né, a Santa Ceia, ela, nós celebramos com o vinho porque é, sempre foi feito assim, né, com o vinho, tradicionalmente, então, segue-se isso. sobre este encontro maravilhoso, eu, é, eu tenho só agradecer a Deus, eu vou agradecer nos moldes da congregação, né, agradeço a Deus, por essa... Assembleia também, Assembleia também, Assembleia também, Assembleia também. Eu vi esses dias, né, o pessoal falando, não, a congregação tem uma maneira, né, de agradecer, eu levanto perante tudo para agradecer a Deus, mas, enfim, diante desta maravilha, né, como nossas irmãs, as irmãs, as servilhas, e como nós, né, por costume, fazemos, louvamos a Deus, agradecemos a Deus, né, porque o que tem nos unido, né, é o Espírito Santo, né, é o Espírito Santo que faz com que que a igreja seja, né, apesar das divergências, das tradições, nós acreditamos que que juntos, como já clamamos agora pelo, né, pelo Espírito Santo, Maranata vem, né, vem Senhor Jesus, nós juntos subiremos, né, com uma única igreja, e lá será dispensado as tradições e tudo, é, e viveremos para a glória de Deus, é, eternamente, plenamente, sem a presença do pecado, dos orgulhos, das convicções próprias, e agora eu só rogo orações, né, por nós, pela nossa denominação, por essa reunião que está por vir, né, já que, é, alguns enxergam como uma tapeação, né, esses ensinamentos, outros enxergam como uma iluminação do Espírito Santo, e é o que nós cremos, né, o Espírito Santo continua entre nós, Deus continua operando entre nós, se você é da congregação, está acompanhando, né, creia, o Espírito Santo continua atuando na sua comunidade, ore, busque, ensine a palavra, aprenda da palavra, aprenda com a sua comunidade, se você não é da, da, da congregação, e assistiu, saiba que nós te consideramos como irmãos, e admiramos a sua tradição, aprendemos com a sua tradição, é, quem sabe, a gente possa, de alguma maneira, também, passar alguma coisa, mas eu estou feliz demais, né, mas acima de tudo, né, que, que o elo, o vínculo perfeito, esteja sobre nós, né, que é o amor, né, então, nós temos um amor, né, pelos nossos irmãos, pelas tradições diversas, e por isso, glorificamos a Deus nessa noite, viu, muito obrigado, Deus abençoe. Amém. Amém. Eu preciso agradecer, é, nominalmente, cada um de vocês, Luan, Irlã, André e Davi, Deus abençoe por esse momento, assim, de muita troca, né, um momento bem gostoso, de conversa, de trocas, nós pentecostais, conversando sobre a nossa denominação, Deus abençoe cada um de vocês, que Deus faça o trabalho de vocês crescerem, o objetivo, vocês consigam chegar neles, tá, e gente, frisando, o Instagram dos meninos, CCB Doutrina, vai lá no Instagram, segue eles, vai ter caixinha, tá bom, de perguntas, e tirem todas as dúvidas, Deus abençoe, meninas, Deus abençoe também o público aqui, ficou com a gente, um público grande, Deus abençoe, e até a próxima live, semana que vem, terça-feira, fiquem com Deus, pessoal, até. Até. Boa noite, pessoal, paz e senhor, tudo bem? Atrasamos um pouquinho, problemas técnicos, mas estamos aqui. Hoje é dia 2 de agosto de 2022, uma terça-feira, a noitinha, os nossos convidados já estão a postos, aguardando para entrar ao vivo aqui com vocês, foi um bate-papo bem bacana, tá bom? Então vai dizendo aí para a gente, tá ok a imagem, o som, tá tudo certo, já está conosco o irmão José Wilson Nogueira, vamos ver quem mais, Geraldo Henrique, Thalita Araújo, Douglas Ferreira, o som tá ok? Gente, é prazer falar com vocês, principalmente sobre esse assunto, antes de eu apresentar nossos convidados, os nossos entrevistados, eu vou falar por que que eu chamei os nossos irmãos. vocês sabem que eu tenho uma especialização em história e teologia do protestantismo no Brasil, então eu estudo essas denominações, a Congregação Cristã no Brasil, ela foi fundada um ano antes que a Assembleia de Deus, então já tem um tempo a gente vem observando, e não era comum encontrarmos pessoas, membros da CCB, estudiosos das escrituras, a gente vai conversar sobre isso também, porque nós de fora, o pessoal de dentro da CCB, pode olhar de uma maneira diferente, mas as pessoas de fora entendiam que eles não eram muito avessos aos estudos, às escrituras, e aí, eu dando uma olhada no Instagram, eu me deparei com um perfil CCB Doutrina, aí fui dar uma olhada, eles postando assuntos da história da igreja, grandes nomes, protestantismo, Lutero, e até me deparei com uma live que eles fizeram com o Clayton Palmer, que ele já veio aqui também no nosso canal, e eu entrei em contato com eles, tá? Então, a gente vai falar qual o objetivo da página, desse perfil deles, quando foi, partiu de quem a ideia, onde eles querem chegar, e o que que eles são na igreja, eles são músicos, coordenador de jovens, quais as funções ali na igreja que tem para jovens, a gente vai conhecer um pouquinho da rotina da Congregação Cristã no Brasil, sob o olhar dos membros da CCB, né? Diferente do que a gente faz aqui, um olhar analítico, uma observação externa, tá bom, gente? Então, sem mais delongas, eu vou abrir a tela, vocês vão conhecer os nossos convidados, tem muita gente aqui, Cleice, Fernando, a Thalia, a Beatriz, beça mãe, minha mãe está aqui, gente, vamos entrando aí, a gente está com um número bom já de pessoas, muito obrigada, ah, gente, verifica aí se você é inscrito no canal, não é inscrito ainda, se inscreve aí no canal, deixa o seu curtir, deixa o seu comentário, tem vídeo todo dia aqui no canal, Obrigada pelos 50 mil inscritos, estou bem feliz, tá bom, gente? Então, eu vou abrir a tela e vocês vão conhecer os nossos quatro convidados. Meninos, sejam bem-vindos ao canal de Arte Pentecostal, abro o microfone de vocês, pessoal, vocês estão vendo aí? São os quatro administradores do perfil do Instagram, CCB Doutrinas. Vamos começar com os gêmeos, pode se apresentar, meninos. A paz de Deus a todos, estamos muito felizes, né, por esse convite, por estarmos aqui hoje, né, falar um pouco da nossa página, um pouco da nossa instituição, que somos, né, temos alegria em poder fazer parte da instituição, desse movimento do Arte Pentecostal e que tenho certeza que vai ser uma noite de, assim, bastante aprendizado e conhecimento para todos nós. A paz dos irmãos. quem falou com a gente foi o Luan. Agora, quem é? Irlan, perfeito. A paz dos queridos, desabençoe. A gente está bastante contente por estar aqui com os irmãos, compartilhando e, como nós falamos, vai ser uma benção aqui essa noite. Próximo, André, pode se apresentar. Paz de Deus a todos. Meu nome é André, faço parte dessa denominação, Congregação Cristiana no Brasil. Conheci os meninos pela internet e ainda não nos conhecemos pessoalmente, mas estamos nessa mesma comunhão, nessa mesma propósito de levar um pouco da mensagem da Palavra de Deus para todos, né, a mensagem do Evangelho, que é a missão, a nossa missão como igreja e também um pouco do conhecimento das Escrituras a todos nós que devemos nos dedicar a essa parte de conhecer um pouco mais da Palavra de Deus, principalmente na nossa denominação e as pessoas não têm esse hábito muito de conhecer as Escrituras, mas, pela graça de Deus, as pessoas agora estão se dedicando mais a essa parte. Deus abençoe. Amém. Fala, David. Davi. Boa noite a todos. Meu nome é Davi. Sou baiano, nordestino. Sou membro da congregação nascido e criado na Congregação Cristiana do Brasil, tenho minhas raízes evangélicas na Congregação Cristã. E também é motivo de muita alegria estar aqui para a gente falar sobre esse trabalho. A gente costuma dizer que de início fomos nós que fundamos, mas junto a nós tem mais uns sete colaboradores frequentes, participativos, atuantes, então não somos nós. Talvez para o início da página ou sobre para contextualizar alguma coisa, seremos nós mesmo que vamos poder falar com mais propriedade, mas muito feliz estar aqui para falar desse projeto que tem o fim do avanço do reino. Que bênção. Olha, gente, o Davi, ele já falou que é da Bahia. O Luan e Irlã, vocês falam de que estado? Só eu sou casado. Só para falar isso. Gente, o Davi é casado, o único casado, a paz de Deus para a esposa também, tá bom? E ele fala da Bahia. Agora, o Luan e o Irlã, vocês falam de qual estado, meninos? Somos da Bahia também. Também da Bahia? E o André também da Bahia? Próximo aqui do Davi. Não. Eu falo do Conde na Paraíba. Eita, coisa boa da Paraíba. Ah, e tá, vocês falaram que vocês se conheceram na internet. Como assim? Que contexto? Quem pode contar aí como foi o contexto dessa união de vocês? Acho que Davi pode contar melhor. Fala, Davi. Bom, eu conheci, primordialmente começou, eu já conheci o Luan e o Irlã, porque no nosso meio, a congregação cristã, nós temos o costume de ter reuniões para a mocidade. Então, eu sempre cruzava com eles, a gente sempre se cumprimentava, mas nada, uma relação de conversa, nenhuma troca, mas a gente sempre se encontrava nesses eventos regionais. Então, eu já conhecia, por esses encontros, eu já conhecia o Luan e o Irlã, mas nunca nós tínhamos parado para trocar experiências por falar da palavra de Deus, algo do tipo, mas tudo, eu posso dizer assim, que começou, desencadeou mais quando eu estava numa página, uma das páginas da congregação, e fizeram um comentário explicando o nosso ponto seis de doutrina, é ponto seis, né, do batismo com o Espírito Santo, ou é sete? Sete. Nosso ponto sete de doutrina, e aí, que nós cremos no batismo com o Espírito Santo, né, evidenciado pelo dom de línguas e tudo mais, e essa página discorria sobre isso, e no comentário, vinha alguém, uma pessoa com entendimento reformado e nada contra, nós aceitamos e convivemos bem com todas as tradições, e vinha e dizia, né, que era errado e tudo mais, e que tinha que sair do nosso meio, e, né, que era uma doutrina errónea e tudo mais, e quando eu vi abaixo esse paraibano aí, né, que é nosso amigo, a gente não conheceu pessoalmente, a gente não conseguiu ainda, né, ter essa graça, né, essa alegria de se conhecer pessoalmente, e aí quando eu vi o comentário, né, do André, na pandemia, aí eu me enimei, falei, glória a Deus, né, que bênção, né, um comentário, uma defesa tão, né, para não dizer apologética, que não tem nada a ver com apologética, mas uma defesa tão embasada do batismo com o Espírito Santo, e eu comecei a falar, ele custa direito, eu custo direito, e a gente teve uma comunhão muito grande, uma troca muito grande, e a partir daí a gente começou a estreitar mais relações. Ai, que bacana, o Davi falou agora, ele cursa direito, o André também, e vocês, meninos, vocês estão estudando, qual a idade de vocês? Então, Irlan e Luan, agora, Luan e Irlan, a idade? Nós, como bons gêmeos, fazemos o mesmo curso, hoje estamos fazendo engenharia civil, bacana, conclui o curso, estamos com 26 anos, Ah, 26, ótimo, e o André e o Davi, quantos anos, menino? Só para a gente ter uma noção. Eu tenho 21. Tá, o André é 21, 21, 22, esses meninos têm idade de serem meus filhos, meu filho tem 23 anos, o Davi, é Davi David também. Isso, ok, aí, eu queria saber, antes da gente entrar mais nas histórias, CCB e tal, eu gostaria de saber, de cada um de vocês, é a infância, vocês nasceram num verso evangélico, na CCB, ou houve uma conversão posterior? Aí vão falando, tá meninos? Na ordem da câmera aí, tá? Pode ser a gente, não? É isso mesmo. Isso. Então, meus pais, quando a gente nasceu, eles não serviam a Deus, não eram evangélicos, mas meu avô, né, já tinha uma caminhada, já, né, cristã, Deus tinha, ele se converteu ao Senhor, na conegação, e com dois anos, eu tinha dois anos de idade, quando minha mãe, né, também se batizou, se converteu, né, e aí, desde, eu lembro, desde quando, de criança, eu já estava na casa do Senhor, servindo a Deus, congregando, e aos 14 anos, né, foi o momento da minha conversão, que a gente se batizou, juntos também, juntos, né, no mesmo dia, e, então, desde pequeno, a gente já, né, tem esse contato com toda a minha família, por parte de mãe, todos eles, né, também servem a Deus na conegação, e aí a gente tem essa caminhada aí, desde criança, né, na instituição. E vocês são músicos? Atuam de uma outra maneira na igreja? Sim, sim, nós somos músicos, a gente desde pequeno já começou a estudar música, se tornou músicos, os dois, também a gente hoje trabalha em várias, em várias questões administrativas, a gente tem os trabalhos administrativos, e auxiliar, a gente chama o cargo, é que são líderes de jovens, a gente chama auxiliar de jovens, a gente tem esse trabalho também com os jovens. Bacana, qual instrumento vocês tocam na igreja? Saques, eu toco sax e lua clarinete. Ah, legal, ó, a Michele falou aqui, gente, como assim os gêmeos têm 26 anos? Eu achava que eles tinham 20, eu também, Michele. Tá vendo, a gente é o mais velho, o mais velho da todos. Legal, e André, conta pra gente, sobre a sua infância, como foi a conversão, já nasceu no berço evangélico, toca com instrumento, é líder de jovem, conta pra gente. eu nasci, minha família era católica, meu pai e minha mãe, posteriormente um tio meu se converteu a evangelho na congregação, e depois disso, Deus fez uma promessa a ele, que chamaria toda a sua família também, pra servir a Deus junto com ele. Após isso, minha avó, quando eu tinha acho que uns 5 anos de idade, ela se converteu também, e ela passou a me levar pra igreja. Nisso, após isso, num ano só, acho que foi no ano de 2010, meus tios, tias, minha mãe, meu padrasto, todos também se converteram na congregação, e até hoje estamos todos servindo a Deus. E eu sou auxiliar de jovens na congregação. Ah, que benção. E você, Davi? Pela graça de Deus também, eu cresci, me criei, eu posso dizer assim, cresci, me criei na congregação. A minha família, por parte de pai, Deus iniciou a obra de resgate e salvação através de um tio meu, que teve problema com as drogas. E a partir desta obra, que era o ditado, a gente chama popular, mas realmente era considerado o ovelha negra da família, esse meu tio-avô. E a partir desse meu tio-avô, toda a minha família, desde minha bisavó, todos, batizaram na congregação, então eu já cresci nesse, no lar, vamos dizer assim, evangélico, de costume, de busca, muita busca por experiência pessoal, minha família, muita busca de oração, sempre fui ensinado dessa forma, de buscar bastante, de buscar a palavra, de ler a palavra, desde criança, meu pai, ele, claro, que do jeito simples, vamos dizer assim, sem aquela instrução teológica e tudo mais, ele me colocava, sentava sobre a mesa, ele abria as escrituras para mim, e pedia que eu lesse o texto e explicasse para ele o texto, o que eu estava lendo. então, eu sempre, desde pequeno, eu sempre fui muito incentivado, e os meus pais sempre tentaram aplicar esta disciplina cristã, e hoje eu louvo a Deus, que eu guardo essas raízes dentro de mim. Então, fui, antes de casar, fui auxiliar de jovens, e menores, que esse ministério só compete aos jovens, fui com bastante alegria, louvei bastante a Deus, e agora somente eu toco, sou músico, violinista também. Ah, violinista, está ótimo. Gente, eu vou fazer outra pergunta, que eu tenho muita curiosidade, para todos os meninos, são três famílias diferentes aqui, aí eu queria saber, por exemplo, eu nasci na Assembleia de Deus, quando eu nasci, meus pais já eram da Assembleia de Deus, e a rotina, o dia a dia de um cristão, vamos supor, na minha família, cinco irmãos, a gente não tinha televisão, claro que a gente, eu sou praticamente de outra geração do que a deles, mas eu vou só para eles terem uma noção. Então, a gente não tinha televisão, a gente não usava calça, o cabelo tirava umas pontinhas, e a gente orava para dormir, para sair, para refeição, a gente fazia cultinho, pegava a harpa, aqui na Assembleia de Deus, a harpa, e cantava os hinos, a gente não sabia a melodia, inventava a melodia, usava a letra da harpa, fazia cultinho, pregava, tal. Tinha aquela, era uma rotina diferente, de uma família que não é cristã. Como que foi a rotina, a infância, a adolescência de vocês, como membros da congregação cristã no Brasil? Então, são famílias diferentes, fala para a gente, viu, Luan e Irulan, como foi essa rotina em casa? Era realmente diferente de famílias que não eram cristãs? Sim, sim, eu acho que a congregação tem, por exemplo, bem peculiar, um pouco diferente de algumas instituições, mas bem próximo também de algumas igrejas evangélicas também. Mas, Luan Silvana, me permita, eu quero contar um pouco da história da obra que Deus fez na vida de meu avô, quando ele se converteu ao evangelho. na comunidade onde ele mora, ele foi o primeiro cristão daquele local. E, assim, como Deus se converteu a ele, acendeu a ser uma estima muito grande de ele evangelizar, de ele anunciar o evangelho. E um homem bem simples, muito simples, mas, desde o início, ele sempre se esforçou para anunciar o evangelho, andou muitos quilômetros, muitos quilômetros, anunciando o evangelho. E, assim, desde pequeno, eu sempre tive essa referência dele como aquele homem que deixava a família, que saía, que evangelizava, mesmo chegando à idade, ele que é um senhor de idade, hoje ele tem 84 anos, mas sempre foi dedicado a anunciar o evangelho, a sair, a proclamar o evangelho, a trazer almas para o senhor. E isso foi um grande exemplo para a gente, a gente serviu muito de edificação na nossa caminhada. Mas, assim, como você comentou, nossa casa, desde pequeno, a gente sempre foi ensinado a estar nas reuniões de jovens, estar junto com os irmãos, sempre a gente fez também o cultinho, o que a gente chama de cultinho entre as crianças. Então, eu tenho meu irmão Irlã e tenho outro irmão, que é o mais novo, o irmão Jean. E, assim, desde criança, nós três era o culto. Então, um era músico, outro era pregador, outro ficava cá glorificando. Então, sempre a gente teve essa cultura de fazer cultinhos também. Na adolescência também, a gente sempre se envolveu, né, nos trabalhos, na igreja, nos trabalhos voluntários. Saímos também bastante para evangelizar com o meu avô. Essa semana mesmo, meu avô está com 84 anos, ele está bem enfermo, mas ele nos chamou no canto assim, falou assim que, ó, Luan, eu estou precisando da ajuda de vocês. E a gente falou assim, eu vou. É alguma relação à enfermidade? E aí ele falou, não, eu quero que, assim como Deus me libertar dessa enfermidade, eu quero que vocês me ajudem a sair por aí anunciando o evangelho. Então, até hoje tem essa garra, esse desejo, né, de estar anunciando o evangelho. Então, sempre a gente teve esse exemplo na nossa família e, assim, a gente sempre, a nossa caminhada na juventude, desde criança, foi também na igreja, foi no escutinho de reino jovem, também em casa, e aí crescemos assim. E o padrão foi bem como a irmã comentou, acho que em todo movimento pelo costal, tanto a Assembleia de Deus como a conegação tem esses costumes que estão parecidos. Então, esses costumes que a irmã comentou são nossos também. As irmãs não cortam o cabelo, usam, continuam a televisão, não temos a nossa casa lá onde a gente mora, porque hoje a gente está fazendo faculdade trabalhado, trabalhando, então não está separado, mas lá onde a gente mora com a nossa família, até hoje não tem televisão, não tem, então esses costumes permanecem. Legal. E, André, conta para a gente como foi a sua rotina, infância, adolescência, como cristão, da CCB. Na minha infância, eu sempre fui ensinado a ler as escrituras, a me dedicar a oração, todas as noites antes de dormir, sempre fui ensinado a isso. também, antes de sair de casa, é algo que também somos muito ensinados na congregação, que a gente deve orar antes de sair de casa, antes de fazer uma viagem, sempre a gente se reúne. E a forma de orar na congregação é basicamente assim, uma pessoa, um irmão, ele abre a oração, de um lado ficam os irmãos, do outro lado ficam as irmãs, e ali a oração pode ser dada a qualquer pessoa que está ali naquele meio. não é colocado uma pessoa para orar, é a guia do Espírito Santo que aquela pessoa sente no coração de fazer aquela oração, podendo ter até três orações. Então, sempre foi muito frequente isso na minha casa, quando vinha irmãos de fora nos visitar, a gente sempre se reunia para orar, ou antes das refeições, ou perto da hora deles irem embora como uma forma de despedida, pedindo a Deus que guardasse eles nas viagens dele, na viagem que eles iriam fazer de volta para a sua casa, e também nos guardasse. Então, eu sempre, sempre existem essas lembranças na minha mente, também lembranças que quando acaba essa oração, aí nós nos levantamos, porque na congregação nós temos o costume de orar de joelhos, quando nós nos levantamos da oração, esse irmão que está presidindo a oração, ele dá a palavra e pergunta quem sente alguma coisa de falar. Aí nisso é que vem a questão mesmo do movimento pentecostal, das profecias. Então, qualquer pessoa que está ali naquela oração, sendo homem, mulher, sendo criança, pode dizer assim, eu sinto da parte de Deus de falar algo e apontar para alguma pessoa que está ali ou falar essa mensagem para todos. Então, também é algo que eu me lembro bastante. Sobre essa questão das escrituras, eu lembro que quando eu tinha quatro anos, eu ganhei minha primeira Bíblia do meu tio, que foi o primeiro convertido da minha família. nisso daí, eu não sabia ler ainda, mas acho que um ano depois eu aprendi a ler, comecei a ler as escrituras, também ele me deu um conjunto de livros, de histórias bíblicas, e tinha o DVD, lembro que eu não sabia ler ainda, mas tinha o CD e as imagens, e por esse CD eu aprendi, eu decorei tudo o que tinha nesses livros. E quando ia para o culto de jovens, ele fazia as perguntas e só eu que queria responder, eu não deixava ninguém responder aquelas perguntas a ler. Então, sempre desde criança eu gostei muito de me dedicar ao estudo das escrituras, quando eu tinha alguma dúvida eu perguntava ao meu tio, que era que tinha mais conhecimento na minha família, e após isso, quando eu vi que somente o que ele me dizia não me respondia mais, eu passei a pesquisar, comecei a pesquisar na internet, ver vídeos, comecei a comprar livros também, e até hoje eu sempre gostei, e é algo que eu acho muito interessante e é aprender sobre as escrituras. Que bênção. Fala, Davi, você, como foi a sua experiência como uma criança, um adolescente cristão? Muito. Minha experiência, eu acho que eu dei uma pincelada antes, eu sempre, sempre existia um rigor muito grande dos meus pais às disciplinas cristãs, oração, leitura das escrituras, quando eu quis, é costume na congregação, normalmente, crianças ou jovens já começam a estudar a música na tenridade ainda, talvez se nós tivéssemos também essa mesma energia para já encaminhar nossas crianças a ler as escrituras, nós teríamos um resultado muito positivo e isso já está começando a ser trabalhado pelos irmãos que presidem sobre nós, mas sempre fui muito cobrado desde o rigor das disciplinas espirituais como também das disciplinas culturais, vamos dizer assim, então sempre foi uma família mais, a nossa família do interior, a minha aí é de Luan, a gente tem até as mesmas características, o interior da Bahia, aquela rejeição pelo entretenimento, a rejeição um pouquinho da televisão, mas eu sempre fui muito, a gente sempre foi muito estimulado à busca da experiência espiritual, oração, orações na madrugada, e toda a minha família sempre estimulada a buscar o batismo com o Espírito Santo, meu pai, ele foi batizado com o Espírito Santo antes de se batizar, depois de uma oração, não conhecia muito bem o Evangelho, depois de uma oração em família, logo depois ele obedeceu, comigo, eu digo que minha conversão também se deu a partir dessa experiência, pela graça de Deus também, do batismo com o Espírito Santo, uma oração que não esperava, orações familiares, nós somos sempre muito estimulados, ora em família, são nas orações familiares que nós descobrimos nossa vocação, que nós somos direcionados para alguma missão, e na oração em família eu tinha 13 para 14 anos de idade, e não esperava, tinha passado umas crises familiares que toda adolescente pode passar, ou até por ver seus pais passarem por alguma coisa, no meu caso, meu pai e minha mãe passaram por um processo de divórcio, e encarar isso foi bem complicado para mim, porque eram minhas referências cristãs e de disciplina e de tudo, e eu vi cada um tomar o seu caminho por um motivo que não se justificava perante a palavra de Deus, então no momento, vamos dizer assim, do meu poço, da minha angústia, vamos dizer assim, onde faltava em mim aquele ânimo para se buscar o Senhor, foi realmente um revestimento de poder, e aí eu recebi esse batismo com o Espírito Santo, e com 14 anos eu me lembro bem que me deu uma sede muito grande de falar da palavra, uma sede imensa de falar da palavra, a ponto de que quem me conhece me acompanhou no meu colégio, ensino médio, toda quinta-feira pela tarde a gente tinha aula de ensino integral, e pela graça de Deus o pessoal falava que toda quinta-feira era palestra de religião, que a gente se juntava e abria as escrituras para falar da palavra de Deus, e nós vimos Deus operar bastante, muitas obras, muita gente que se considerava ateu, agnóstico, não entendia, se via confuso, então era chamado de pastor, minha adolescência toda chama pastor, 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 e tem aquela rejeição, é aquilo que a gente foi ensinado sempre na connegação, que nós não temos pastor, e aí... A vocação desde de novo, né, Davi? Não sei se é a vocação, mas por esse estímulo tão grande que o Espírito Santo nos causou, me causou, eu não conseguia me aquietar, falava da palavra de Deus com quem quer que fosse, que seja, e mudou totalmente os meus caminhos, a ponto que aí o Paz do Senhor, aí algum falava, Paz do Senhor não, que a sua igreja é Paz de Deus, né, pastor não, pastor só existe Jesus Cristo, na minha, né, simplicidade do que era ensinado, às vezes, naquela, naquela igrejinha do interior, mas, sempre foi acompanhado, vamos dizer assim, pela frequência das disciplinas espirituais e experiências também, entendeu? Que bacana, gente, é bom esse bate-papo porque a gente de fora, não só se referindo da CCB, mas se referindo à igreja de outros, de terceiros, a gente pensa em tudo homogêneo, são todos ali iguais, todos olhem um mundo igual, não, você, ó, pensa, um menino da CCB sendo chamado de pastor porque ali debatia a Bíblia, gente, então quebra aquele paradigma que os outros, né, que muitos falam que eles não têm interesse, não têm, questão de estudar a palavra, gente, é muito bom esse bate-papo, eu tenho várias perguntas para fazer para eles, eu vou começar com o André, André, eu tenho muita curiosidade de saber o que faz um líder de jovem, qual o pré-requisito, né, os pré-requisitos, e o que que ele faz, o que que ele faz, qual a função de um, porque o líder de jovem na minha igreja é, cuida de, no ensaio ali, aconselha, é, prepara as coisas para um congresso, mas na CCB, como que é, conta para a gente. É, na CCB, o nome que se dá é auxiliar de jovens, tem essa função. Ah, auxiliar, gente, desculpa. Não, mas tem essa função de auxiliar os jovens, né, como o irmão Davi falou, é um cargo que somente pessoas solteiras, né, que fazem parte da congregação, que fazem parte, e ele tem essa função assim, de, na congregação nós temos os recitativos, que são que os jovens e as crianças vão lá na frente recitar, falar algum verso da Bíblia, que eles decoram durante a semana para falar lá na frente da igreja. Nisso tem um recitativo coletivo, que são, meninos, que vão juntos lá na frente, e tem um recitativo também individual, que é no microfone que eles vão recitar esse verso. E o auxiliar de jovens está lá com a Bíblia na mão, para caso esse jovem, essa criança errar, se esquecer de alguma palavra, ele venha lembrar a essa criança, a esse jovem, para que ele venha recitar ali corretamente. Também o auxiliar de jovens, ele ajuda as crianças e os jovens a fazerem as orações. A congregação, no culto de jovens e menores, nós temos primeiro a oração do Pai Nosso, então, um determinado dia os meninos oram Pai Nosso, então, o auxiliar de jovens, um moço, ele vai puxar aquela oração do Pai Nosso para que os meninos possam repetir aquela oração. E nesse mesmo dia que os meninos oraram Pai Nosso, as meninas vão orar a oração de supli, então, ela puxa aquela oração que vai apresentar o culto, vai apresentar os testemunhos, todo o andamento do culto para que Deus venha a abençoar durante aquele culto e seja tudo guiado pelo Espírito Santo. Após isso, tem a oração individual que pode ser dada a qualquer pessoa da igreja, então, nisso daí, tanto criança como jovem podem fazer aquela oração. Se por acaso aquela pessoa quiser que o auxiliar de jovens também ajude ela a fazer essa oração, também ele está ali pronto a fazer. O auxiliar de jovens também, ele não é só para estar ali no culto, ele é para acompanhar, como você disse, o líder de jovens ele tem essa função de aconselhamento, então, ele vai procurar saber da vida daquela mocidade, daqueles jovens, fazer visitas, procurar saber porque aquela pessoa faltou à igreja, conversar com eles, e o auxiliar de jovens, o moço, o homem, ele, na falta do cooperador de jovens, ele pode presidir aquele culto, para que aquele culto não venha ficar sem sem ter aquele culto. De qualquer forma, o culto, ele tem que existir, independente do cooperador, que na congregação nós chamamos cooperador, nas outras igrejas chama-se pastor, mas independente da falta dele ou não, o culto deve haver. Então, para isso que existe o auxiliar de jovens, para auxiliar a mocidade e o cooperador como um todo. Ah, bacana, viu, pessoal? Vocês que não são da CCB, a gente está aprendendo. Vou perguntar, para o Luan e para o Irlan. Verdade ou mito? Eu cresci ouvindo, eu estudei com muitas meninas da CCB, na escola, eu tinha várias amigas, elas não conheciam os hinos cantados nas igrejas tradicionais, históricas, pentecostais. É verdade ou é mito que não podia ouvir hinos que não fossem da CCB? Meninos, respondam para mim. Então, é um pouco de verdade, sim. Na verdade, a gente tem nosso cenário, que a gente chama, que é a harpa cristã, exclusivo da CCB. tem melodias da harpa cristã, quase todas, tem algumas que são próprias da connegação, mas a maioria da harpa é da melodia, mas a letra é própria da connegação. E aí, a orientação é que se cante só esses hinos. devido a vários problemas que a gente vai estar comentando depois de mentalidade um pouco exclusivista, mas geralmente só se cantam esses hinos e tem alguns hinos que são chamados de hinos avulsos, que são moças, composições de pessoas da connegação que fazem essas letras, que também geralmente antigamente tinham muita barreira. Hoje em dia, durante reuniões de jovens, reuniões informais nas casas dos jovens se cantam ainda muito, mas louvores mesmo são poucos. não há essa orientação de Italvino ou de outras igrejas. Hoje, graças a Deus, a gente tem quebrado isso, a gente tem levado vários hinos, tanto da harpa cristã como músicas góspelas que têm uma letra bíblica para poder, para o nosso meio, para poder, a mulher está cantando também ou só alegrando junto. Então, tem quebrado muito essa ideia exclusivista. Eu lembro que o primeiro louvor fora do linário da CCB que eu ouvi para a música porque ele vive e eu fui impactado com aquela letra e a partir dali eu fui pesquisar mais louvores, mais músicas que estão em cristãs e outros contextos de outras igrejas. E, assim, a gente sabe que a gente tem que filtrar bastante, porque, infelizmente, hoje tem até no mundo gospel muitas músicas também que não são cristocêntricas, são muito... existem muitos problemas também nas composições, mas também existe uma qualidade muito grande também. O nosso cenário também é muito bonito, é belo, tem letras muito cristocêntricas, mas a gente também hoje, graças a Deus, a gente está tentando não se restriuir só isso, mas não é mito que é aconselhado ao ouvir somente da CCB. Legal, tá? Ok, gente. Agora eu vou perguntar para o Davi. Davi, sobre estudo teológico. Algum de vocês já estudaram teologia, pensam em estudar e como a CCB vê o estudo teológico? Fala para a gente, Davi. É necessário, eu vou chegar na sua resposta, é necessário, muito necessário contextualizar a Congregação Cristã do Brasil. É claro que nós não somos especialistas, não somos estudiosos e o que falamos aqui, claro que nós estamos contando a experiência e trazendo também para vocês como é que funciona, como é que essa engrenagem funciona na congregação. E o que for de convicção nossa, a gente pode mudar sempre. Enfim, mas a congregação Cristã do Brasil, onde nós comungamos, onde nós recebemos a comunhão do Espírito Santo e partimos e somos felizes nela, é uma igreja sociologicamente daqueles que se aplicam para estudar consideram uma igreja chamada Igreja Livre. Não é uma igreja que tenha uma clara, uma teologia clara, vamos dizer assim, uma confissão clara e uma igreja centenária que já passou por diversas administrações diferentes, diversos conselhos ministeriais diferentes. Então, ao longo do tempo, eu não posso dizer para a irmã que a mesma, que o mesmo ensinamento que foi recebido na época de Luiz Sr. Francis Con que fundou ou foi considerado um dos fundadores da congregação, permanece estrito senso como é hoje. Nós temos muita coisa que permanece, a forma da liturgia, do culto, essa questão da hospitalidade, de chamar um ou outro de irmão, essa pregação do amor entre os irmãos e a gente tem muito isso ainda. muita coisa se perdeu, alguns conselhos trouxeram suas convicções de acordo com a sua administração. Agora, sobre teologia, há uma dificuldade muito grande de se compreender isso. Há uma dificuldade muito grande de se compreender o que é teologia, para que serve teologia, por quê? Devido, isso é toda a denominação pentecostal passou por isso. Talvez esse nosso anti-intelectualismo tenha ainda dificultado mais ainda a compreensão de teologia e principalmente de teologia no que se diz respeito a outras tradições. Então, compreender no nosso meio é muito complicado. É muito complicado eles entenderem ou você falar de teologia na congregação. é muito difícil eles entenderem que aqueles pontos de doutrina e fé que nós confessamos têm origem teológica. É bem complicado. Se você falar que alguém estuda teologia, alguns vão se escandalizar hoje. Ainda não é uma realidade na congregação cristã no Brasil. Mas, ainda assim, é uma realidade de estudos bíblicos. já se discute isso, já tem as escolas das crianças incentivando os estudos bíblicos. Na região de Catanduva, São Paulo, já existe a reunião de leitura de estudos bíblicos. Então, Deus tenha iluminado bastante os irmãos. Só que essa coisa é clássico da letra mata, do Espírito e fica, do meio pentecostal. toda tradição já passou por isso. Claro que o meio pentecostal surgiu daquela efervescência do estudo bíblico. Se não fosse uma convicção teológica, nós não existiríamos. A convicção teológica do batismo com o Espírito Santo, que aquilo podia voltar a acontecer, que Deus poderia continuar agindo no nosso meio. Porém, esse anti-intelectualismo é desde a nossa origem. é aquela coisa da humildade, que às vezes é todo mundo que às vezes pode se mostrar que sabe alguma coisa de um modo soberbo e tudo mais. Isso é até bom a gente cultivar essa humildade para não ter aquela arrogância teológica e tudo mais. Porém, algo que está em desenvolvimento ainda no nosso meio. E não há uma posição oficial da denominação. Concordam, meninos? É isso aí. Sim, perfeito. Gente, outra verdade ou mito? A Silvia colocou aqui. Deixa eu ver aqui. Vou perguntar para o André. É verdade ou mito que chamam os assembleianos de primos? Já ouviram falar disso? Não? Eu já ouvi falar e em alguns lugares acontece isso. Agora, pelo menos das pessoas que eu convivo, dos irmãos que eu conheço, eu nunca ouvi falar. geralmente, eles falam assim, que são irmãos de outra denominação. E também, o Ministério, recentemente, ele colocou um ensinamento na reunião do Ministério do Brás, que é a nossa central mundial, dizendo que a salvação não é exclusiva de nenhuma denominação e que existem pessoas de outras denominações que servem a Jesus Cristo e são nossos irmãos. Então, vem aí para desmistificar muita coisa que no imaginário popular da congregação as pessoas pensam de uma forma ou de outra, mas não é a posição oficial da igreja. Legal. Fala, Davi. Eu esqueço o nome da senhora, Silvana. 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 Irmã Silvana. É muito importante o que o Andrezinho salientou. E eu lembro que quando a senhora estava preparando o título, os meninos, devido à correria de trabalho, eu também, mas a minha foguinha eu consegui falar até para a senhora. A senhora colocou, claro que a intenção não foi essa, até jovens críticos da congregação. Por quê? Hoje, na congregação, aí a gente vai falar de sociologia, não sou formado nem estudo, mas isso é o olho no empírico, empirismo. A gente pode ver que tem umas divisões, tem aqueles que de algum modo mostram um orgulho muito grande por ter uma família, por ter uma família tradicional da igreja, por seguir aqueles costumes. Isso eu acredito que na Assembleia de Deus e outras denominações devem ter também. A sã doutrina tem que continuar, tem que permanecer. Existem aqueles que incrivelmente são chamados de profetas no nosso meio, que são as pessoas que buscam de forma, vamos dizer assim, bem avivada, não sei se eu posso dizer a palavra, mas até às vezes exageradamente, as experiências espirituais se reúnem para orar e eu não sou contra, devido, não sou contra, porque a minha experiência cristã de conversão foi assim, mas claro que tudo tem que ser direcionado, limitado pela palavra de Deus, existem também, hoje já se conversa, o chamado críticos, os críticos da congregação, que normalmente é o pessoal que vai para o YouTube. Ah, mas no sentido pejorativo, você diz, né, Davi? Não tem nada dividido na congregação, mas empiricamente, numa conversa, se a gente falar de crítico, o pessoal já associa com alguém que saiu bem ferido da congregação, por algum motivo, por um julgamento de uma causa pessoal, de repente de um casamento, ou por uma convicção teológica que não teve simetria com a congregação, ele saiu bem ferido, ou pelo anti-intelectualismo, a pessoa às vezes não soube se posicionar, não soube usar aquilo que aprendeu para a glória de Deus realmente, para o avanço do reino realmente, porque o que adianta eu saber, o que adianta eu buscar, o que adianta eu ler se eu não consigo viver a palavra de Deus, se eu não consigo conviver com meu irmão, ou passar para ele de alguma forma, o conselho que Deus deu através de Paulo Atimóteo foi que ele, que ninguém desprezasse a mocidade dele, mas que ele continuasse, que ele repreendesse, que ele aconselhasse, que ele falasse da palavra e tudo mais, então, alguns desses são considerados críticos, e esse, quando a gente fala críticos, o pessoal já associa com alguém que é totalmente contra a congregação cristã, e não é o nosso caso, e nossa intenção aqui também não é fama, não é ser conhecido, nós só queremos conversar com a irmã nossa na fé, falar das nossas experiências, quebrar essas barreiras, e o nosso maior intento é que a nossa comunidade seja local ou seja em nível global, não é isso, meus irmãos? Cresça, cresça em unidade na fé, cresça no espírito, que a igreja de Deus se manifeste sem mácula, sem ruga, sem essas rugas, sem essas máculas, então a nossa intenção não é ser o crítico da congregação, mas se for para a gente olhar mesmo um olhar no sentido da palavra, nós queremos nos posicionar de acordo com a palavra de Deus, para não me delongar muito. Muito bem. Quem que está querendo falar? Pode falar. Só dando continuidade um pouco do que o Davi falou, e assim, eu queria, é um ponto que acho que todos estão de acordo, que a gente entende e jamais a gente quer negar que existe no nosso meio uma cultura exclusivista, isso é fato, isso a gente não esconde essas coisas, esses problemas, e é por isso que nós estamos aqui para poder falar, para poder ensinar, pregar o evangelho, também, mas muitas pessoas que estão de fora acham que isso é uma totalidade da CCB, dos membros, mas não é real, isso não é verdade, tem muitos membros que compreendem o evangelho, compreendem a graça de Cristo, entendem que a salvação não está na instituição, mas está em Cristo Jesus, então, temos os problemas, temos, nós não negamos, mas estamos crescendo, caminhando. a instituição, logo quando ela foi criada, ela não tinha, devem até comentar melhor um pouco mais da história da CCB, que ela não tinha esse posicionamento mais exclusivista, esse posicionamento mais exclusivista veio acontecer a partir de 1961, se não me engano, assim faz memória, que veio que saíam alguns tópicos no estatuto, tratando de outras denominações de seita e se fechando um pouco mais. A partir desse ano, foi crescendo essa cultura no nosso meio de exclusivismo. Só para você seguir, um certo receio pelo ecumenismo, não é? Escação. Sim. Esse receio desse ecumenismo de algo que gerou esse exclusivismo de a conversão se fechar a outras denominações irmãs na fé. Porém, já de umas décadas para cá, mesmo isso estando em tópico de ensinamento, aí tem pessoas que pegam os tópicos de 1960, 1970, para criticar a conegação hoje, mas esse foi perdendo um pouco essa cultura desde a década de 2000 para cá, um pouco mais, dessas pregações em púlpitos, então foi equilibrando. Até que, hoje, em 2022, a conegação se posicionou bem claro em seus ensinamentos no estatuto que a conegação não é a graça, que a conegação não é a única, que ela não tem propriedade da salvação, que isso jamais isso é em Cristo, que temos outras denominações que são irmãos na fé, então quebrou, teoricamente, no papel, essa base exclusivista que tinha já de 1960. É claro que ainda existe uma cultura que é grande em muitas comunidades, porém, isso está se diminuindo, a gente está tendo um avanço nessa parte. E a nossa intenção é edificar a igreja, levar a igreja de fato a compreensão real do evangelho e quebrar essas barreiras. Bacana. André, responde essa pergunta da Simone, não sei se já foi falado sobre isso, mas gostaria de saber por que somente os homens podem tocar instrumentos musicais e as mulheres apenas o piano, no caso, o órgão. Muito boa essa pergunta. Tem um posicionamento oficial da denominação, inclusive, até em outros países fora do Brasil, as irmãs tocam outros instrumentos, não ficam só no órgão, mas aqui no Brasil saiu um ensinamento, um tópico de ensinamento falando que era por conta que já tem muitos, muito músico, muitos homens que tocam esses instrumentos e por conta disso seria deixado para as irmãs a parte do canto para que não ficasse a igreja toda tocando os instrumentos, porque não é uma coisa assim, na congregação não se apresentam grupos musicais, então não tem uma quantidade delimitada de instrumentos, são todas as pessoas que fazem parte daquela comunidade que quiserem tocar, aí tem um percentual, os meninos podem explicar melhor porque eles são músicos, eu não sou, mas tem um percentual, digamos assim, violinos, tantas pessoas podem tocar, a depender daquela comunidade, sax, tantas pessoas podem tocar, e nisso daí também às vezes nos cultos vem pessoas de fora e outras comunidades, que nós chamamos de comuns congregações, para fazer parte também daquele culto, aí acaba que vindo essas pessoas fica um grande número de pessoas tocando, então é deixado para as irmãs essa parte do canto e do órgão para que possa ter uma boa harmonia musical dentro da igreja, assim é que o ministério alega, né, essa parte de ser deixada somente para os homens. Já tem outras irmãs que querem tocar, que protestam, digamos assim, nessa parte para que seja liberado também que as irmãs possam tocar no Brasil, porque há anos atrás, eu não lembro o ano, mas antigamente as irmãs podiam tocar, inclusive podiam reger também, tem uma irmã bem antiga que ela, tem vídeos dela regendo no YouTube e ela foi uma das pessoas que participaram da criação dos nossos inários, então não tem essa atuação feminina, mas já houve também, mas a posição oficial do ministério é essa, para que haja essa harmonia entre voz e também essa parte instrumental aqui no Brasil, porque nos outros países é liberado para que as irmãs possam tocar também. Certo, vocês como músicos, meninos, podem falar, tá? André foi perfeito no seu comentário, uma coisa só que eu queria acrescentar era que na própria estatuto manual dos músicos está lá bem claro que a orquestra, a finalidade ali da orquestra é auxiliar a irmã daia no canto, e aí a congregação, como o Davi, acho que o Davi comentou isso no início, ela tem um trabalho muito bonito com a parte musical, é realmente um exemplo, e não sei se a irmã Silvana já congregou em uma das congregações ou em ensaio regional e quem pode participar vê que a gente tem uma orquestra muito grande e bonita, só que aí se, como a intenção é auxílio... As tocadas, né? Tocatas? Tem as tocadas, os músicos se reúnem, enfim, é um movimento muito bonito de incentivo ali à música, só que sim, tem crescido muito e no Brasil mesmo particularmente, cresceu muito mesmo e eu acho que aí a orientação dos irmãos, como é para auxiliar a irmandade, já tem um número muito grande, expressivo, acabou restringindo só os irmãos e as irmãs tocando logo, mas não é uma peculiaridade doutrinária, porque em outras congregações, em outros países que têm a mesma doutrina, as irmãs podem tocar assim. Ah, certo. Só tem um porém, irmã Silvana, é muita coisa que a gente fala assim até da história da congregação, existem irmãos especialistas nisso, há muito pouco material, até entre nós membros, agora que nós estamos conhecendo realmente a história da nossa denominação e os porquês de muita coisa. Nós somos muito influenciados pelo irmão Léo Alves, da cultura bíblica, ele faz, ele está concluindo agora o mestrado dele em ciências bíblicas, irmão da congregação e concluindo o mestrado em ciências bíblicas, desde o seu tataravô, é da congregação cristã no Brasil e na Europa já tem uma visão até um pouquinho mais avançada quanto a teologia, estudo da palavra de Deus, aplicação. Então, nós não vamos ser tão precisos em falar em nome da denominação ou da história, mas de acordo com a nossa vivência que nós estamos passando a partir de quatro vivências, experiências diferentes. Isso, perfeito. É isso mesmo que a gente quer ver o dia a dia mesmo, não no olhar dos líderes lá da CCB, é da membresia mesmo. André, responde uma coisa para a gente. Quem que pode pregar? Que vocês falaram um dia, assim, estava fazendo uma oração em casa, aí alguém sente de falar. E lá na igreja, quem é que pode pregar? Qualquer pessoa lá da nave da igreja que sentir, ele pode levar a palavra ou só cooperadores ou só uma parte de um perfil de pessoas? Conta para a gente. Eu acho que Davi, ele falou bem sobre essa questão de ser, ter essa divisão dentro da congregação, entre aqueles que são mais tradicionais, os que são mais pentecostais, e em certas conversas, assim, no diálogo com irmãos, eu ouvia muito dizer assim, que no início da obra, no início da congregação, dava-se essa liberdade para a palavra e podia estar um ancião à frente do púlpito e aquele irmão que sentisse de Deus que tivesse bom testemunho, digamos assim, que tivesse um testemunho de um cristão, uma conduta cristã, ele se levantaria na frente daquele ancião, leria e exortava a palavra e a irmandade encararia isso de uma forma positiva e até o próprio ancião. Então, era assim no início da obra, não tinha muita formalidade. Hoje em dia, existe essa liberdade assim, também da mesma forma que pode estar um ancião presidindo e outro irmão, ele pode se levantar, seja ele cooperador ou sendo ele, não tendo nenhum ministério na igreja, nenhum cargo na igreja, mas já é mais escasso essa liberdade espiritual, porque existe essa hierarquia na igreja, digamos assim. O irmão Luiz Francisco, ele falava que a igreja de Cristo, na visão dele, não era para ter hierarquia, porque somos todos iguais, somos membros do corpo de Cristo. E ele era até contra essa institucionalização da igreja. Para ele, não deveria se dar um nome assim, Congregação Cristã no Brasil, era para ter, só se reunir ali aqueles irmãos e ali não se ter uma institucionalização. então a liberdade ser para todos. Mas como houve essa institucionalização da igreja, temos o cargo de maior hierarquia, o ancião, depois vêm os diáconos, que tratam da obra da piedade, e eles não são para pregar, mas eles podem também pregar. Eles são para cuidar dos pobres e dos necessitados no meio da irmandade. Tem os cooperadores que são, que convivem com aquela irmandade todos os dias, presidindo cultos, pregando palavras, e os cooperadores de jovens, que é a mesma função do cooperador, só que é com os jovens, atendendo o culto uma vez na semana, no caso, na maior parte nos domingos. Então, essa hierarquia, por exemplo, se levantar um ancião, se o ancião estiver presidindo o culto, é muito difícil um cooperador de jovens se levantar e pregar, porque tem esse respeito, mas, e às vezes, a depender do ancião, ele pode não achar isso, bom. Mas, vai muito de local para local. Há locais que é uma coisa mais, que o ministério, ele é mais avivado, ele é mais aberto às manifestações espirituais, então, ele aceita mais isso daí. Há locais que não. Então, a congregação, ela não é uma coisa uniforme, muitos pensam que a congregação, ela é igual num lugar do Brasil, em todo o mundo, ela é de uma forma, mas não é. Vai depender do pensamento daquele ministério, daquele local. pode ter lugares que chega um irmão de fora, que nunca foi, isso acontece muito nas igrejas pequenas, ele não tem nenhum cargo, ele não tem nenhum ministério, o ancião está ali presidindo o culto, mas ele tem prazer daquele irmão levantar e atender, e também pregar a palavra. Então, é isso daí. As mulheres, elas não podem pregar a palavra, nem presidir o culto na congregação, mas essa questão de ter ou não ministério pra levantar ou não vai depender de cada local, não é uma coisa uniforme. Ok. Querem falar alguma coisa, meninos, sobre esse assunto? Sobre isso, alinhando, reforçando bastante também isso que o Andrézinho falou, é isso que nós mencionamos de início do que se diz respeito à igreja livre. Existe ali a confissão, mas cada local, cada administração tem a sua, tem algo de peculiar, tem algo de diferente. É sim ainda, o modelo de igreja episcopal, tudo parte da administração do Brás, mas é muito do local, é muito, eu trouxe aqui só uma anotação de um estudo do Léo Alves, inclusive alguns podem estar comentando sobre o irmão Itamar, que é um historiador muito bom, muito aplicado, que também é influenciado pelo irmão Léo Alves, e ele fez uma ponderação que eu acho bastante interessante trazer aqui para vocês, que dentro da congregação existe três redes internas, e digo de costume, vamos dizer assim, de vivência e de culto, aqueles irmãos mais tradicionalistas, que são irmãos típicos de uma cidade pequena, que são bem rigorosos nos costumes, e não diferem muito da moral camponesa, o culto é mais silencioso e mais contemplativo, existe outra rede que são aqueles que são chamados os avivados, que é típicos de periferia de cidade grande, que possui costumes muito rigorosos, muito rigorosos nos costumes, mas um código de conduta diferente dos mais tradicionalistas, e o culto é mais entusiasmado, e existe o que a gente pode chamar daqueles irmãos da congregação mais carismáticos, que é um meio termo, que são igrejas centrais ou em bairro de classe média em cidades grandes, são mais individualistas em questão de costumes, se você hoje congregar numa congregação aqui na Bahia, no interior da Bahia, e congregar num Paraná ou em outra região, você logo percebe a diferença dos costumes, e esses carismáticos aceitam as manifestações do Espírito, porém de maneira mais moderada, mais tranquila, sem muito exagero, então a congregação é bem diversa. Bacana. Pessoal, eles estão mandando muitas perguntas, vou combinar o seguinte, eu vou fazer algumas perguntas do público para vocês, caso vocês não tenham a resposta, vamos combinar que vocês respondem lá no perfil do Instagram, depois que vocês conseguirem essa resposta, pode ser, meninos? Maravilha. Tem uma pergunta aqui, do José Ilson, irmã Silvana, se possível eu gostaria que explicasse no Inário 4, tem um tópico pontos de fé, que diz, nós cremos na Bíblia como infalível palavra de Deus, agora no Inário 5 contém a palavra de Deus, só com os meninos mesmo, gente, que eu não sei do que se trata, meninos, se vocês não tiveram essa informação, vocês respondem depois no Instagram, tá? Davi, pode responder, senhora? Veja bem, isso é mais um daqueles problemas de administração, de conselho, nós não sabemos o porquê da mudança, eu não sou do ministério, os meninos também, não represento, então a gente não sabe, e a administração atual, nós podemos dizer que é mais transparente, devido à pandemia, a congregação começou os cultos de transmissão online, então muitas decisões, a irmandade da congregação, o povo da congregação, já sabe de maneira virtual, através das transmissões online, esta mudança ocorreu em um momento que ainda não existia essa transparência, e depois de uma transição de presidência e de conselho, a diferença é o seguinte, que no Inário 4 dizia que nós cremos na inteira Bíblia como infalível palavra de Deus, no Inário 5 diz, nós cremos na Bíblia como contendo a infalível, na inteira Bíblia, como contendo a infalível palavra de Deus, a palavra de Deus continua sendo infalível e continua se crendo na inteira Bíblia, porém, esse contendo não foi muito explicado o que quer dizer, então nós não podemos falar, agora, historicamente, teologicamente, tem diversas explicações para isso, a gente até estava conversando sobre isso, recentemente, nós participamos juntos, os nossos gêmeos que a gente considera os nossos pastores, que presidem, que cuidam de nós, não, Andrezinho, cuidam da gente, que se a gente está muito distante, falam com a gente, presidem sobre nós, tem um grupo de estudo bíblico, quase mais de 60, jovens da congregação, nós sempre nos reunimos para falar da palavra de Deus e marcamos reuniões virtuais e estávamos conversando sobre isso, sobre essas explicações ao longo da história da igreja, a gente pode enumerar, mas não podemos falar pela denominação. Exatamente, gente, vou reforçar aqui os meninos, a gente está conversando aqui, eu também não faço parte de liderança, não tenho família que faz parte de liderança da Assembleia de Deus, eu sou membro comum, né, e até uma pessoa colocou aqui, são frequentadores, na CCB não usa a nomenclatura membros, né, meninos? São os frequentadores. assim, existe, não para todos, mas todas aqueles que existem, tem um cargo, qualquer cargo na instituição, existe uma ficha com todos os dados, com todas as informações daquela pessoa, isso não é feito para todos os membros, que a gente já disse de membro, aqueles que frequentam, mas existe assim um controle mais para aqueles que exercem cargo e mais pastoral para todos, né, na questão do cuidado daquele casa de oração, cooperador, ancião, que existe um controle assim mais pessoal, né, pastoral de cada um daqueles membros daquela comunidade. Certo, gente, tem alguém que ia falar? só, pode falar. Só comentando sobre essa pergunta anterior que Davi respondeu, assim, a gente não pode ter propriedade, a gente não sabe o motivo qual foi a mudança, porém, existem muitas pessoas, né, na internet, assim, fora da conegação, que somente por causa dessa mudança, dizem que a conegação aceita somente porque fez essa mudança, mas aí já é um, assim, um extremo muito grande, né, entender dessa forma, porque ao longo da história, né, existem muitos teólogos cristãos também que já defenderam essa posição e não necessariamente isso é uma heresia. A questão, e assim, a preocupação é o motivo por que, né, dito isso, se existe alguma influência da teologia liberal, mas o texto em si, ele não está dando uma explicação mais aprofundada sobre o assunto. E não houve um posicionamento oficial da denominação e a gente já ouviu diversas explicações, então, por isso, a gente não pode, eu, a gente até examinava esses dias uma publicação do catecismo, né, de Westminster, que até aludia um pouco a isso, mas a gente não pode nunca dizer que os irmãos quiseram dizer isso, porque a gente não realmente não sabe, não sabe qual é o realmente, ninguém, ninguém sabe, isso foi, é o que eu disse, é uma falha orgânica, é do organismo mesmo, passagem da administração, mudança do inário, não teve, não houve uma explicação, mas, pela nossa vivência, não é isso, Luan, Ilan, pelos novos ensinamentos de agora, a Bíblia continua sendo a palavra, a infalível palavra de Deus e continua sendo, sim, regra de fé e prática, claro, vamos ter alguns excessos do costume, é, mas, continua, sim, crendo a congregação, os membros, os médios, até os mais simples que a Bíblia é a palavra de Deus. E essa é a nossa posição oficial, né, a gente cria a Bíblia como palavra de Deus. Muito bem, pessoal, é assim, a Assembleia de Deus, como todas as outras denominações, tem os fatores positivos e negativos, tem suas falhas, eu não sei se vocês, meninos, são assim, eu sei que tem falhas, tanto que algumas eu já critiquei no meu canal, mas, se alguém fala da minha igreja, eu fico brava, não gosto não, entendeu? Eu não gosto. Como que vocês lidam com as críticas que vocês recebem da congregação? Por exemplo, essa semana eu estava lendo, ontem, ontem, hoje, sobre esse último Supremo Conselho da Igreja Presbiteriana, lá em Cuiabá, que eles declararam que a CCB é uma seita por ser exclusivista, eu acho que até por conta de conter ou ser, tal, como que vocês encaram? Cada um de vocês, conta pra gente, com agressividade, com paciência, ou tem dia que você não está muito paciente, conta pra gente como vocês encaram as críticas. Luan Erlan, esse ponto até do conselho, pode falar bem. Maravilha. Como o irmão falou, a gente sempre tem o amor pela nossa denominação, pelo lugar que a gente nasceu, cresceu, as nossas raízes cristãs. No início, eu posso até dar um testemunho pessoal, que no início, acho que por uma mentalidade um pouco exclusivista que a denominação às vezes de alguma forma carrega, a intenção em alguns momentos era de um estudo pra poder defender as bases doutrinárias da IP. Já passou por isso. Só que aí, com o tempo que você vai estudando, você vai enxergando a beleza do que é o corpo de Cristo da igreja, os irmãos em outra denominação, e aí vai quebrando esse exclusivismo. Mas só que ainda continua, claro, quando a gente vê pessoas por algum descuido ou não conheci de fato a lei da doutrina da denominação ou pelo menos foi frustrado por algumas coisas que infelizmente acabaram acontecendo no nosso meio, acabam criticando e a gente entende porque das nossas falhas, mas a nossa intenção sempre é tentar trazer o lado positivo da nossa denominação, as belezas e o quanto a gente tenta e luta pra poder se manter na ortodoxia cristã. Então, e sobre o comentário sobre essa questão do concílio da igreja veriteriana, assim, a gente tem que reconhecer que a gente tem muitos problemas, então, a gente nunca esconde nossos problemas e diz, ah, não, a gente não tem problema, a gente está na maravilha aqui, não, temos nossos problemas, reconhecemos nossos problemas, mas compreendemos que às vezes a conclusão que é dada para alguns problemas, para algumas situações, que é extremada e às vezes passa por uma falta de conhecimento mais detalhado da instituição. Então, como eu comentei, o documento da IPB, ele é muito baseado em documentos antigos da instituição sobre a questão exclusivismo, eles também trataram sobre a questão do conteúdo e a palavra de Deus, porém, aí é o que a gente leva, a gente tenta não quebrar a comunhão com o nosso irmão, mesmo que dessa, de lá para cá, eles estão, não nos reconhecendo como irmãos, mas nós continuamos tendo como irmãos, reconhecemos nossos erros, então, estamos tentando melhorar, avançar, edificar a Igreja de Cristo, mas a gente, pelo menos aqui, eu acredito, o nosso grupo, a nossa página, não tem essa posição de enfrentamento, de querer defender a qualquer custo. Ah, bacana. Meninos, na pandemia, eu tive o privilégio de conseguir conhecer de mais perto, claro que virtualmente, os cultos da CCB, e eu me lembro, eu mesmo, eu mesmo ouvi o ancião Cláudio Marçosa, falando dessa questão da transmissão do culto, que foi de muita bênção, que mesmo depois da pandemia, se não me engano, iria manter, porque ele teve, ficou sabendo de casos, de pessoas que se converteram em casa, ajoelharam, voltaram para Deus, assistindo os cultos da CCB. e eu, de fora, encaro essa pandemia, o culto, a transmissão virtual, como um divisor de águas, porque a gente começou a ter acesso, começamos a ver, não ouvir falar, ver como que funciona. E para vocês, vocês sentiram alguma diferença no pós-pandemia, em relação a outros irmãos, entre vocês? Conta para a gente a experiência de cada um de vocês nesse pós-pandemia. Bom, depois que fechou, nós que somos da congregação, nós temos esse hábito muito de estar congregados, junto com os irmãos. Cada comum congregação, ela tem, acho que, uns três cultos por semana, fora os cultos de jovens. Então, temos esse hábito de estarmos congregados, de fazermos orações junto com os irmãos. Os jovens têm esse hábito de fazer lotações, como os irmãos falaram, que tem as reuniões da mocidade, para congregar em reuniões da mocidade, que são cultos, onde vai se reunir aquela mocidade, aqueles jovens de uma determinada região. E ali, aqueles jovens, eles vão assistir aquele culto, prestar aquele culto, e também conhecer outros jovens, porque, como os jovens da congregação, eles não, como todo jovem cristão, eles não saem para festas mudanas, comemorações mudanas, então buscam se conhecer aqueles jovens para uma relação de amizade, uma relação até de relacionamentos mesmo, dentro da própria igreja. E ali, é uma coisa muito boa de estarmos todos juntos, também tem a questão das tocatas também, e é uma forma que os irmãos, eles vão sendo edificados espiritualmente, vão sendo assim, ouvir a palavra, estar junto com os irmãos para estar mais firmes na fé, estar mais firmes em Deus. Quando começou a pandemia, eu notei esse esfriamento espiritual em muitas pessoas. Muitas pessoas, elas começaram, passaram a assistir os cultos online, passaram a existir grupos de orações, inclusive eu fiz parte de alguns desses grupos, que se reuniam no determinado horário da semana para orar, para se dedicar à palavra, ouve esse avivamento dentro da igreja. Mas, por outra parte, pelo membro da congregação, muitas vezes dentro da igreja, não ser ensinado, na maior parte do tempo, a ter a sua vida devocional com Deus, a ter, digamos assim, uma vida de oração, de leitura da palavra, individualmente, a maior parte das igrejas, as que eu convivo, digamos assim, ensina-se a estar dentro dos cultos, a participar de visitas, a participar de reuniões. E não é muito bem ensinado a como fazer esse culto familiar, digamos assim, com sua família ou seu individual com Deus. Muitos eles foram se desviando da igreja por não ouvir uma palavra. Tem essa questão também da busca da palavra, da palavra, a pessoa ir à igreja para ouvir o que Deus tem para falar com você. Então, por essas pessoas, elas não ouvirem e por acharem que o culto online não é a mesma coisa de estar ali, muitas delas acabaram se desviando. Eu soube de muitas pessoas que se desviaram, outras que voltaram. Então, foi uma coisa assim, teve o seu lado positivo e teve o seu lado negativo também. Muitas pessoas se voltaram para Deus com esses cultos online, outras se desviaram da fé, deixaram a igreja. No início, quando voltou logo a pandemia, nós vimos igrejas vazias, faltando pessoas. Tanto houve pessoas que morreram também, que Deus recolheu nossos irmãos, como pessoas que também naufragaram na fé. Então, teve esse efeito assim, positivo, mas também um efeito negativo. e também por conta que nós somos, o nosso ministério, aí é uma coisa, um ponto negativo, que muitos acham um ponto positivo. É um ponto positivo por uma parte, porque o nosso ministério, ele não é assalariado, ele não recebe salário, ele tem o seu emprego, e assim ele vai, de certa forma, também ter esse ministério na igreja. Então, ele vai se dedicar a duas coisas diferentes. Por conta disso, eu acredito que seja por isso, durante a pandemia, muitos irmãos do ministério não davam assistência a esses irmãos, as suas próprias ovelhas, não ligavam para saber como eles estavam. Então, acho que por isso, porque eles tinham os seus afazeres também para fazer, eles tinham as suas famílias, tinham os seus problemas, tinham o seu trabalho. Eles não são exclusivos da igreja, assim como ocorre em outras denominações. Então, por conta disso, por não ter esse contato, não houve muito esse contato na pandemia, pelo menos nas igrejas que eu faço parte, que eu convivo, muitos membros acabaram deixando a congregação. Então, teve esse efeito. Aqui na minha casa, nós, no início, nós nos reuníamos para os cultos online. Inclusive, era muito engraçado, porque parece que toda vez, na hora da palavra, caía a internet. Eu não entendia por que acontecia isso. Aí era bem difícil. Aí depois, a gente foi assistindo, teve uma hora que a gente abusou, não quis assistir mais. Minha avó vinha assistir aqui no meu quarto sozinha, porque sempre eram os mesmos irmãos que atendiam, geralmente eram os anciãs mais velhos do Brás. A gente que é jovem, já está acostumado com a coisa mais animada, dos cultos. E por não ser assim, eu perdi o interesse de assistir, mas continuava na minha vida devocional com Deus, na minha vida de oração. E foi isso. Acho que cada um tem uma experiência diferente dessa pandemia como foi. Muito bem. E Luan, Irlan, conta para a gente como vocês enxergam a pandemia na CCB. Na questão do frequência de culto, geral. Está fechado o seu microfone, meninos, o microfone de vocês. Como o Andresinho comentou, teve muitos pontos positivos, mas também, infelizmente, alguns pontos negativos. Os pontos positivos, algumas mudanças, elas começaram a crescer no nosso meio positivamente, vindo até mesmo da parte da própria instituição, como as transmissões do culto, e a partir disso veio alguns avanços. Então, teve pontos positivos para mim, para Irlan, e para muitos também, foi um momento em que, como você estava com um contato maior com as redes sociais, com a internet, então, cresceu esse maior número de pessoas engajadas em estudar a palavra, em contato com pregações, fora da ambiente da CCB. E isso, eu percebi que foi importante, foi bom. Teve também uma questão social, que aconteceu no nosso meio, que foi a partir de que muitos começaram a assistir pregações reformadas em contextos de teologia reformada, teve um grande, saiu, teve um êxodo de muitos membros da congregação para instituições reformadas, na prebiteriana e outras igrejas de teologia reformada. E isso é um ponto não positivo nem negativo, mas acabou perdendo muitos membros nessa situação. mas também teve um, como eu comentei tanto para a gente, nós criamos grupos de estudo bíblico que possibilitou a partir de encontros virtuais, que cresceu bastante depois da pandemia, reuniões, plataforma com Zoom, com Meet. Então, foi aumentando essa interação com pessoas de outros locais e foi aumentando também o interesse por estudar teologia, por fazer estudos bíblicos e eu percebi que isso aconteceu de modo geral. Também teve um questão, como a André comentou, o esfriamento também da fé entre muitos membros por estar distante. Um ponto muito positivo na nossa instituição é a união dos membros, essa familiaridade entre todos. Eu sou da Bahia, eu chego na Paraíba, não conheço o pessoal ali, mas me recebem como irmão, como família. Então, tem essa união. Como eu estava sem culto, muitos membros se apegavam muito a isso, essa questão da união, essa proximidade com os irmãos e por causa disso por estar afastado, muitos se perderam, se esfriaram na fé. Mas eu vejo com pontos positivos, nós tivemos avanços e eu creio que esses avanços vão se tomar cada vez mais crescente. Só um ponto para considerar, eu acho que a irmã comentou de ser um divisor de águas e eu acredito assim também. Eu acho que daqui a um ano a gente vai lembrar a CCB antes da pandemia e pós-pandemia. Por quê? Porque essa culto online possibilitou muitas coisas. Mostra alguns problemas como a irmã falou assistiu cultos online na nossa denominação. Mostra alguns problemas de algumas pregações de alguns irmãos, mas também possibilitou de a irmandade como um todo conseguir enxergar ou ouvir pregações bíblicas, enfim, como o irmão comentou, se voltar ao estudo da palavra de alguma forma, acho que a internet nesse período ajudou bastante e teve os pontos negativos de estiramento, mas realmente foi um marco, um marco, um divisor nesse quesito. Davi? Nós nos conhecemos, né? Nós nos ajuntamos através desse contexto pandêmico. Eu conheci o Andrézinho e depois me aproximei mais dos irmãos Luan e Lã. E depois nós começamos a participar de algumas reuniões bíblicas juntos, marcando vídeo-chamado para falar da palavra, para ler, para orar. E daí surgiu essa página que nós que nós não somos os administradores, nada disso, não tem essa nomeação. Temos várias irmãs, eu não vou lembrar o nome aqui, porque se eu falar de alguns e deixar um faltar, acho que vai ficar, o pessoal pode, alguém pode ficar sentido, mas se os meninos depois falarem, temos moças cheias de Deus, cheias do Espírito Santo, né? Com amor à palavra de Deus, então, participando com a gente, né? Fazendo acontecer aquele conteúdo, né? Buscando a nossa finalidade é sempre de alguma forma tentar compreender a nossa tradição, né? E nós falando aqui, né? Passando para a irmã, nós conseguimos viver, né? Na nossa tradição, viver bem, né? Viver a fé, né? Viver a fé, nós conseguimos viver a fé na comunicação cristã no Brasil, com todos os problemas, né? E às vezes até heresias, mas o apóstolo Paulo disse que às vezes, né? É necessário que se manifestem as heresias para também que se confirme os sinceros, mas nós estamos aqui e a pandemia acho que foi o estopim disso tudo, foi a transparência da nossa denominação, todo mundo tinha uma visão daqui, o pessoal da congregação, principalmente os mais velhos, né? Os presidentes, os grupos, os críticos diziam, são corruptos, né? Fazem isso, fazem aquilo, os profetas diziam, não gostam do dom de Deus, não acreditam, são contra, os outros, alguns, é nepotismo, é isso, e de maneira alguma eu quero excluir se alguém foi ferido, se aconteceu, o que eu quero dizer é que essa transparência nos fez enxergar com outro prisma, é claro, com as devidas, com as devidas proporções, com as falhas, a nossa administração, e sobre o Supremo Conselho, só uma coisinha, só, sim, por favor, sobre o Supremo Conselho da Assembleia, o irmão Marcos fez um comentário aqui, e é verdade, e Luan também considerou, foi baseado em muitos documentos antigos, e isso não foi computado, mas é evidente, eu já tive, a gente tem conhecimento de vários irmãos, isso acontece na Assembleia de Deus também, que estão saindo do meio pentecostal e indo pegar nas igrejas reformadas, e no nosso caso teve uma massa, uma leva muito grande de irmãos indo para a presbiteriana, para a igreja presbiteriana, com convicções reformadas, alguns cessacionistas, outros não, então, só isso já é um choque muito grande, muito grande, é um choque muito grande porque nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, que a Bíblia é Deus se revelando para nós, nós cremos nisso, mas aí já é um choque muito grande porque você vai congregar e aí é o momento da revelação da palavra, então, se você não se adequa muito àquela tradição, a pessoa que agora já formou o seu pensamento, não é ideologia, mas a sua teologia reformada, se encaixa como reformado, ele não aceita mais, ele não aceita, e às vezes a única solução é realmente sair, mas nós não podemos considerar que só por isso, por alguns documentos antigos, alguns começam a buscar alguns motivos para sair, e alguns são sim consideráveis, têm que serem apreciados, mas há um conflito, há um conflito muito grande e acaba não, não, a gente não conseguindo, alguns não conseguirem manter a comunhão com a sua comunidade local. Davi, meninos, é o que eu já falei em alguns vídeos meus aqui, eu fiz até um vídeo que a Assembleia de Deus estava se tornando calvinista, muitos crentes na doutrina calvinista, eu até fiz um comentário, daí a importância de cada uma da sua instituição é fundamentar a sua doutrina, porque com o advento da internet está sendo ofertado vários tipos de doutrina, linhas teológicas, então o povo fica ali naquela, entendeu? Então, seria interessante cada denominação, né, de chutinho aqui, né, para a pessoa não ficar toda perdida, os meninos querem falar, fala, Irã, Irlan e Luan, desculpa. Davi comentou algo, assim, muito importante, eu queria também trazer isso aqui, é sobre, que daí falou assim, que nós, né, vivemos igreja junto com a nossa comunidade, e assim, tanto todos nós aqui, nós, mesmo com nossos estudos teológicos, mesmo com nossa dedicação à palavra, nós não enfrentamos problemas com o nosso ministério local, com a nossa comunidade local, é claro que existe, né, sempre um pouco de rejeição, uma certa resistência, mas nós continuamos crescendo em conhecimento, porque a nossa missão, a nossa, o nosso chamado, a nossa vocação, é crescer em conhecimento para edificar a igreja, se o nosso conhecimento não é para nós mesmos, para nos sentimos bons, nosso ego, não, mas é para dividir com o próximo, para levar a mensagem do evangelho, então, cada vez mais que nós crescemos em conhecimento, nós queremos, com esse conhecimento, edificar o próximo, edificar a nossa comunidade local, então vivemos, às vezes muitas pessoas ficam em dúvida, como é a sua comunidade local, como é que vocês vivem com a comunidade local? Bem, em harmonia, em paz, trabalhando, servir na igreja local, que acho que isso importa muito mais do que, às vezes, um conhecimento que é somente para si. Outra coisa, só para pontuar aí, passar essa questão desse ponto que a gente tinha perguntado sobre a pandemia, foi importante também, como juntou esse grupo aqui, outros grupos também, que tem nascido, já existiam, pessoas dedicadas à teologia, ao conhecimento da palavra, que a gente não conhecia, que com esse advento da internet, e principalmente na pandemia, a gente começou a conhecer grupos de pessoas da CCB, irmãos, que hoje estudam teologia, estudos sérios, e tem crescido muito esse movimento, e a gente entende que não é, você não começa a olhar para você como eram os únicos que estavam ali estudando teologia. na verdade, tem um movimento muito grande no nosso meio, já buscando o conhecimento da palavra, de teologia, e se engajando. Bacana. Meninos, eu tenho mais duas perguntas ainda, tudo bem? Da gente continuar mais um pouquinho? Pode ser? Eu sei que já está tarde. Pode ser? Pode ser? Tem uma pergunta aqui antes, sobre a questão da Santa Ceia. Qual será o posicionamento da igreja sobre o copo único pós-pandemia? Mantenha o cálice único? Ainda não sei, meninas. Podem responder. Não, não mantém. Eu acredito que não se tinha uma posição oficial na congregação do porquê adotar o cálice único, né? Acho que até Davi pode explicar melhor. Mas, muitos irmãos, por conta desse tradicionalismo, o exclusivismo, ele existe em todos os lugares, não só na congregação. Diziam que a congregação cristã no Brasil tinha a forma de celebrar a Santa Ceia correta, diferente das outras denominações, por adotar o cálice único. E esse posicionamento dos irmãos do Braz, sabiamente, decidiram em colocar o cálice individual por conta do Covid-19, por conta de outras infecções respiratórias que existem e vão continuar existindo, segundo a Organização Mundial da Saúde, outras pandemias virão, segundo eles, e eles decidiram adotar esse posicionamento de adotar o cálice individual. E isso, a maior parte da irmandade, ela concordou com esse posicionamento da igreja. Eu concordei, eu não concordava antes de ser o cálice único, não gostava de ser assim. Pessoas da minha família também não gostavam, outros irmãos que eu conversei também não gostavam, apoiaram essa mudança, e acredito que vai continuar sendo assim, não tinha, digamos assim, não era uma doutrina, não se tinha uma base bíblica, era uma tradição da igreja que foi modificada porque tradições elas se modificam, mas a doutrina bíblica, que é a celebração da Santa Ceia, que é estarmos nessa união, relembrando a morte e o sacrifício expiatório do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele continua, mas de uma forma diferente por conta dessas doenças que estão existindo nos dias de hoje. Ok, mais alguns, vocês querem fazer mais alguma observação sobre isso ou não, meninos? Pode ir para a próxima? Não haverá modificações, vamos continuar com o calicinho individual. Beleza, ó, essa pergunta com certeza vocês estão, como diz minha mãe, careca de ouvir, eu acho que todo mundo, CCB é pecado de morte, já fazem uma relação, a CCB eu fiquei sabendo que ela já mudou a CCB como instituição. Mesmo antes da mudança, vocês viam diferente? Vocês acreditavam, defendiam o pecado de morte ou nunca defendeu? Pode ir falar cada um de vocês, tá? Pode começar, o Luan e o irmão. Davi, não, deixa o Davi começar. Pode ser, Davi? Pode começar, Davi. Pronto, vamos lá. A questão do pecado para a morte já tem algum tempo que saiu, né? A instituição já tinha se posicionado. O que ocorre que, qual o motivo de muitas vezes nós não enxergarmos uma eficácia quando há um comunicado oficial ou utópico, né? Cada lugar, cada comunidade há um cooperador ou um ancião de tradições, de culturas diferentes, alguns com, até com dificuldade de leitura, né? Alguns, né? Não tem, não foram alfabetizados ou se foram, né? Com bastante dificuldade, então, com alguma dificuldade de interpretação, que na colhegação nós aceitamos, né? Pregadores leigos, né? Então, cada lugar às vezes é passado de alguma forma ou não é passado de maneira enfática, né? A verdadeira intenção de um tópico de ensinamento. Aí, nos parece uma acracia, né? Onde se sai um mandamento ou uma lei, uma norma e onde ninguém entende ou ninguém segue. É, só está ali, mas, né? Ninguém segue. Nós não podemos dizer que a visão hoje da denominação em forma geral é que nós não cremos mais no pecado para a morte dessa maneira como é hoje. A convicção era só baseada naquele texto de João no capítulo 5 de uma forma errônea. Eles entendiam que se alguém adulterasse fornicasse que são pecados mais escandalosos, né? Então, esse pecado geraria morte de uma forma bem, uma interpretação bem rasa, né? Sem entender o contexto para quem João estava falando isso, se de repente isso tinha alguma coisa a ver com a apostasia, com o blasfemar contra o Espírito Santo, porque João da orientação que estes vocês nem saldem, né? tem uma contextualização e já tem um tempinho que saiu um ensinamento para isso que o pecado para a morte não é bem isso, né? Não é bem isso e se a pessoa caiu no deslize, adulterou, fornicou, os cultos online, isso aí a gente não pode negar, a maioria das pregações foi, volte, né? Aqui tem paz, né? Deus tem perdão, aqui tem perdão, aqui a gente vai te acolher, então mostrando de algum modo, né? Que esta não é a posição da denominação, né? E nem dos irmãos que a presidem. Então, irmã Silvana, já há, sim, um trabalho, já há uma mudança, uma pregação do arrependimento e o pecado para a morte eu acho que já não é um tabu, acho que são outras questões, né? Mais exclusivistas e anti-intelectualismo, acho que é o que a gente mais tem que lutar ou avançar, melhor dizendo. Sim. Um comentário importante com relação às questões de pecado e morte, Davi bem contou aí que já não é mais a posição da instituição, né? A instituição já até tratou sobre isso, mas ainda alguns continuam. Mas, quem não sabe, assim, muitos, até mesmo da instituição, às vezes, não têm experiência, mas eu conheço e isso já está acontecendo com um pouco mais de frequência, pessoas que caíram em pecados de pecados sexuais, né? Mas se arrependeram, voltaram a vida em comunidade, demonstraram arrependimento genuíno, já são admitidos novamente à comunhão da igreja, estão novamente na comunhão, têm toda a liberdade novamente dentro da instituição. Então, isso já é realidade em vários casos, a gente conhece vários casos assim. Então, essa questão de pecado sexual, esse pecado de morte, já está deixando de ser um tabu no nosso meio. Só contar uma coisa, que assim, pode parecer que alguém que já conhece com a legação, alguns membros da conegação, que a gente está passando um plano de uma realidade. Não é. Realmente, a gente entende que existe essa mentalidade de que a pessoa caiu em um pecado sexual, ele não tinha perdão, era um pecado de morte. Existe essa mentalidade. Como instituição, como o Davi bem comentou, a gente já se posicionou alguns anos atrás, mas a mentalidade continua ainda, realmente. Mas, como a irmã falou, o meu favor tem se quebrado, a gente tem visto frutos, mas é uma coisa que a gente precisa ainda avançar. Como o Davi falou, não é o pior de tudo, mas realmente é uma heresia você entender com muita graça algum certo tipo de vegado perto de Deus, mas é uma coisa que a gente já tem quebrado e tem avançado bastante nesse ponto. O André vai falar? Tudo bem, André? O André vai falar? Só para você já falar, Andrézinho, nós tivemos ensinamento no tópico de, na última reunião, pecado da omissão, né? Quem diria, né? A congregação, né? O pessoal sempre fala que o só pecado na congregação é só a doteria e comunicação, né? Mas pecado da omissão, a gente pegando muito firme, pecado da mentira, né? Enfim, então, há sim uma ênfase, já é um trabalho para que se mude essa mentalidade, essa visão sobre o pecado. Pode falar, Andrézinho, perdoe. É como a gente tem falado até aqui, né? A posição oficial da igreja é de uma forma, inclusive até no Culto Online, o ancião vice-presidente da congregação, ele falou que o pecado da fornicação e do adultério, aí citou até uma passagem bíblica, que ele estava em pé de igualdade com outros pecados. Eu não me recordo bem essa passagem bíblica, mas ele falou que eram pecados iguais os outros e que nenhum pecado era maior. Todos eles, se a gente se arrependesse, nós seríamos perdoados por Cristo. Então, mas vai depender de lugar para lugar, principalmente nos lugares mais pequenos ainda tem essa mentalidade, digamos assim, que se você fornicou ou você adulterou, você não tem mais salvação, mas é algo muito pouco. Inclusive, eu conversando com o meu tio, que ele é cooperador e ele tem falado que o procedimento aqui onde eu moro no Ministério da região de João Pessoa é assim, se você fornicou ou adulterou, fala para aquela pessoa que continue congregando e se possível for, se houve uma fornicação entre os jovens, eles se casem, continue congregando, porque observando o procedimento daquela pessoa, a conduta, se aquela pessoa se estiver servindo a Deus, se estiver firme na fé, volta à liberdade. Inclusive, já teve casos na antiga comum congregação de irmãos que eles adulteraram, eles traíram seus cônjuges e voltou à liberdade deles. E eles hoje estão participando da igreja, são tratados de forma muito bem pelos irmãos, são tidos como irmãos mesmo. Então, é uma coisa que, um mau ensinamento que houve em uma determinada época da congregação, mas que hoje já em vários lugares já tem sido modificada. Muito bem. Meninos, vamos para a última pergunta, senão a gente vai ficar aqui a noite inteira, porque tem assunto. Eu e o chat... A irmã está me cutucando, me perdoe, viu? Eu não poderia deixar de falar sobre isso. Quando a senhora postou, anunciou a nossa live, aí comentaram embaixo, eles devem falar de álcool, de alguma coisa, dizendo que a gente gostava de beber. que bebe muito. Eu não sei de onde tiraram essa coisa. Eu já ouvi falar mesmo, muita gente associar os crentes da CCB com bebida. Vocês também já ficaram sabendo disso? Eu já ouvi dizer que a congregação barril, cristã do barril, eu já ouvi dizer. Isso eu não nunca ouvi, não. É, não, já ouvi, eu fiquei... Eu já ouvi, já ouvi falar que em certos lugares, principalmente na região de São Paulo, é um costume que os irmãos bebem, mas eu nunca presenciei, assim, eu já ouvi pessoas próximas a mim que me contaram. Mas os irmãos que vêm para a minha casa, que são de São Paulo, eu acho eles até mais firmes na fé do que nós aqui do Nordeste. Mas, pelo menos, na irmandade que eu convivo do Nordeste, é claro que tem irmãos que bebem, mas se eles bebem, eles são encarados de uma forma que estão contra a doutrina da igreja. Inclusive, na minha casa, na minha família, em amigos de pessoas que eu convivo, nunca teve essa... Nunca foi um costume a prata de beber. É ensinada a abstenção, a gente se abster da bebida. E até tem irmãos que brincam, dizem assim, eu bebo uma vez por ano na Santa Ceia, que é o vinho, né? Isso. E com as devidas proporções, né? Eu fui criado em uma família, a minha família é totalmente contra apreciar qualquer coisa do tipo, porque muitos foram tirados do vício, né? Então, porém, nós não podemos tirar... É compreender, né? Nossa tradição. A congregação é uma denominação de costume italiano, né? Então, seus fundadores já vieram com o costume, né? De apreciar um vinho, né? O pessoal do Paraná tem esse costume e bebe moderadamente, né? Sendo tomados pelo domínio próprio, gerado pelo Espírito Santo, né? Nós não vamos negar que tem alguns irmãos que apreciam, né? Aí a responsabilidade é de cada um, né? Com Deus. Mas que a apologia à bebida, né? Nos púlpitos, ao contrário, né? A gente não vê nem mencionar, né? Algo assim. Eu estava, né? Na minha casa tomando vinho, não vemos isso, não é comum, mas que... Só para comentar também que, assim, a gente não entende, os quatro que estamos em acordo, que seja, ou seja, um pecado a bebida, a bebida, a bebida, a bebida alcoólica, não é esse nosso entendimento, mas na nossa tradição é se abster totalmente da bebida alcoólica e a gente, né? Compreende e concorda com o povo também nessa linha. Essa parte que Davi falou é bem interessante porque na minha família também eu tenho casos de pessoas que não eram viciadas, mas tinham esse costume de beber, de ir para comemorações mundanas e as pessoas, quando elas se convertem a Cristo, elas querem romper totalmente com tudo o que remeta a essa antiga vida, né? Inclusive a bebida é a principal parte dela. O testemunho que o meu tio, que ele também é cooperador de jovens, ele conta que ele estava na igreja e o batismo da congregação, ele é espontâneo, não se marca o batismo. É assim, se a pessoa sentir no coração de se batizar, você vai lá e se batiza. E ele disse que ele estava sentindo Deus tocar no coração dele para que ele fosse naquele dia ser batizado. Só que ele tinha medo porque ele bebia, estava chegando às festas no fim de ano e ele sabia que ali ele iria beber também. Então ele pediu um sinal a Deus que se Deus tomasse o irmão para falar uma parte que era assim, aquela parte, se você vier se batizar hoje o senhor vai te libertar da cerveja. Ele iria e se batizaria. Então quando ele falou isso no coração dele o irmão falou a mesma coisa lá na frente, o ancião que estava presidindo o culto. E assim ele foi, se batizou e até hoje ele não bebe mais. Então são vários testemunhos que existem dentro da nossa igreja nessa parte. Amém. Os meninos querem falar? Fazer uma observação? Não, né? Ó, a gente vai para a última pergunta. O pessoal do chat está com diversas perguntas. Desculpa, pessoal, não tem como a gente responder todas. Eu vou pedir para vocês clicarem na descrição do vídeo. Eu deixei o link para o Instagram dos meninos. Então vocês clicam, já vão automaticamente lá seguirem, né? Já clica para seguirem e façam as perguntas para eles. Mas a última pergunta... A gente vai abrir uma caixa de perguntas, tá, irmão? Para poder deixar para o pessoal, quem quiser fazer perguntas. Ótimo, entenderam, né? Eles vão abrir uma caixinha de perguntas. Uma última pergunta para fechar a nossa live é uma outra pergunta que vocês estão cansados de ouvir, mas eu acho que o público quer saber também a opinião de cada um. Rebatismo. foi ou não foi batido o martelo, se vai ter rebatismo ou não, dependendo da denominação que vier ou não. Como que ficou acordado isso na CCB? Luan, acho que ele pode até falar aqui para a gente melhor, né? Então, esse é um assunto, assim, que nós me dedicamos bastante, né? Com esse assunto, que queremos sempre levar esse entendimento, né? Aos membros receber, né? Quebrar esse explosivismo e parte também de a gente parar com o rebatismo de irmãos e outras denominações de igrejas cristãs também. Saiu, né? Como a gente comentou agora em 2022, né? Esses tópicos de ensinamento foram uma grande avança. Então, está lá bem claro que tem uns irmãos, né? De outras instituições, em outras instituições cristãs. Que também experimentam na graça, que também servem a Deus. Ótimo. Beleza. Agora, só que a aplicação disso, ela não foi documentada. E é esse o ponto que a gente, assim, nós estamos trabalhando, estamos correndo atrás disso, para que haja um posicionamento mais, assim, mais claro da instituição quanto a isso. Foi passado em reunião, e isso a gente tem, assim, fontes de irmãos que estão dentro das reuniões de ensinamento, que o Conselho da Presidência passou, ensinou aos ensinantes e a toda a culpa do Ministério, para que não se faça, ou seja, o rebatismo de pessoas que tenham convicção, que creram no Senhor, que foram batizados no nome do Senhor Jesus Cristo, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que essas pessoas, que assim compreendem o Evangelho, que não se faça o batismo dessas pessoas. Isso foi passado, né, oralmente, nas reuniões, e também já houve falas da presidência, dos irmãos da presidência em cursos online quanto a isso, que se a pessoa entende que foi batizada e crê no Evangelho, compreende o Evangelho, não necessita ser batizado, porém, isso precisa ser documentado, que assim, muitas coisas, só vai ter essa mudança se tiver, de fato, no documento. Vamos ter agora, em setembro, uma outra reunião no Alvo de Ensinamentos, e assim, a gente espera, está tendo, assim, uma grande expectativa que essa questão do rebatismo seja documentada para que feche com esses problemas que nós temos. Muito bem, mas alguém fazer um... Sim? Só um comentário aqui para concluir nessa parte aqui dessa pergunta, é que a importância de a gente quebrar essa mentalidade de rebatizar irmãos de outras denominações. Por quê? Porque isso, acho que é o centro do exclusivismo. E quando a gente não aceita o batismo de irmãos, você não entende que aquela pessoa é irmão na fé. Então, a nossa intenção enquanto membros da conegação e fazendo parte aqui de pessoas que amam, que querem o bem da nossa denominação, é quebrar, conseguir fazer, como o Alonso falou, documentar esse... oficializar, firmar essa posição, e vai ter, claro, um trabalho todo de conscientização dos irmãos, mas esse trabalho a gente faz com amor, com tempo, que a gente entende que vai demandar um certo tempo para eles acostumarem com isso, visto dessa mentalidade exclusivista, mas tendo isso no papel, já ajuda bastante. Também, existe já, alguns irmãos da própria presidência da instituição, que já se manifestaram em relação a isso, que eles mesmos, como as congregações deles, aquelas igrejas locais, eles não fazem mais o rebatismo desses irmãos e outras denominações, que assim, compreendem o evangelho. Então já é uma prática que já está tendo no nosso meio, mas ainda assim, é algo pequeno. Então, para que isso seja oficial, precisa ser documentado ainda. E a gente espera que isso em breve aconteça. Sim, quer fazer sua observação, André, sobre o rebatismo? Não? Não, perfeito o que eles falaram. Certo. Gente, eu vou pedir para cada um dos meninos, se bem que tem uma pergunta aqui, gente, está chegando tanta pergunta, essa é a última, tá, gente? Será que, porque a Sandra, será que porque a Santa Ceia é com vinho? Ó, mas vamos perguntar, a ceia de vocês é com vinho ou suco de uva? Porque na Assembleia de Deus é suco de uva, gente, não é? É com vinho. E aí, com que idade pode batizar? Doze. E aí, as crianças bebem? Ó, batizar, pode batizar até, batizar, pode até batizar com antes, menos de doze anos. Se assim, entender que recebeu ali o batismo no Espírito Santo. Mas, tomar a Santa Ceia, participar ali da Santa Ceia, só depois de doze. É uma questão de tradição daqui da CCB. Então, tomar a Santa Ceia é uma dose muito pequena, então, mas tomar a Santa Ceia com vinho mesmo, mesmo. Porque a gente entende que foi com vinho, e aí os irmãos tendem a continuar com essa tradição. Certo, certo, tá ótimo. Gente, caminhando para o finalzinho, eu vou pedir para os meninos, cada um de vocês, eita, cadê o Davi? Saiu? Saiu, aí caiu. Davi, entra de novo. Eu vou pedir para os meninos, é cada um deles, pode ser uns dois, três minutinhos, fazer as considerações finais, falar alguma coisa que não pontuou, falar das redes sociais, deixar uma mensagem rápida para o público, para os irmãos que estão assistindo, tá bom? Pode começar. Andrezinho, por favor. Sim, André, pode deixar de fazer suas considerações. Eu quero agradecer, primeiramente, a Deus, quero agradecer também a irmã por essa oportunidade de estarmos aqui, falando todos como irmãos, membros do mesmo corpo de Cristo, rompendo essas barreiras denominacionais, e com a esperança de que um dia estaremos todos unidos diante do nosso Salvador na glória, independente das barreiras denominacionais de povos, nações, línguas e tribos. Então, quero agradecer a todos que nos acompanharam até aqui, pedir que sigam esse canal que tem contribuído com a fé cristã, com a nossa fé, com a propagação do evangelho, e sigam também lá no Instagram a nossa página, Doutrina CCB, e que a gente possa se manter assim, sempre nessa mesma fé e nessa comunhão, espalhando o evangelho de Cristo até a sua volta. Deus abençoe a todos. Amém. Maravilha, Márcio. Davi está até voltando. Davi voltou, mas pode ir, Luan. Pronto. Maravilha. Eu faço das palavras de agradecimento de agradecimento de agradecimento de agradecimento de agradecimento de agradecimento. A gente fica bastante com a gente mesmo, com a gente mesmo, como a gente falou. Está com eco, meninos. Está com eco. Será que a... Davi? É aqui? Oi. Agora está bom. O Luan vai fazer as considerações? Não, o Luan não. É o Irlan, né? Pode fazer. Isso, Irlan. Eu estava comentando que a gente faz das palavras de Andrezinho aos nossos agradecimentos, o nosso desejo de estar quebrando essas barreiras como corpo de Cristo. Então, como o Andrezinho falou, a gente vai estar diante do Senhor todos. Então, não tem por que a gente estar separados. E a gente está crescendo juntos em conhecimento e graça. Outra coisa também que eu queria comentar, visto alguns comentários aí no chat, é que, sim, a nossa igreja, com denominação, a gente tem alguns problemas, a gente entende isso. A gente reconhece a igreja, a comunicação no Brasil como uma igreja cristã, porque crê nas bases fundamentais do cristianismo, na palavra de Deus, na pessoa de Cristo, na trindade, enfim, nas doutrinas centrais, né, do Evangelho? Isso, isso. A gente reconhece nossos problemas, como eu falei, reconhece nossos problemas, mas a gente entende que as doutrinas centrais a gente crê e a gente vai continuar orando e lutando por essa manutenção e crescimento nesse avanço, nessas doutrinas, tá bom? E a gente vai estar, como eu falei, colocando lá na página a caixa de perguntas, a gente vai ter amor para responder e também indicações de outras páginas de conteúdos dentro de irmãos nossos receber que estão ajudando aí também nesse progresso. Deus abençoe a todos. Amém. Fala, Luan. Muito feliz, muito feliz, muito agradecer, eu também queria agradecer a Silvana, esse canal aqui de abertura, para a gente poder se comunicar, ter esse contato que, às vezes, infelizmente, muitas vezes, a nossa imagem era que era pessoas fechadas, pessoas isoladas, mas nós estamos aqui colocando nosso rosto, trazendo a nossa instituição, tentando fazer com que o reino de Deus avance cada vez mais no nosso meio. e eu queria agradecer e dizer a todos que os que são da CCB que continuam e que se dedicam cada vez mais ao conhecimento da palavra de Deus, mas que esse conhecimento sempre gere um amor para servir ao próximo, servir a sua comunidade local, ao corpo de Cristo. E nós estamos, a nossa página está aberta para todos, nós queremos dizer isso, que está aberta a todos, todos podem ir lá, consumir os conteúdos, fazer perguntas, interagir e passar uma bênção para todos, né? Então, agradeço aí por esse momento e por tudo. O Davi, a gente caiu a sua conexão, a gente estava falando de considerações finais para vocês deixarem contato, redes sociais e também, se você quiser, o Davi, deixar uma palavra breve, né, para o público que está aqui assistindo a gente, tá bom? Tive um probleminha com a conexão, eu vi falando alguma coisa sobre o, a Santa Ceia, né, sobre o vinho, perguntando se por acaso é por isso, que se tem algum, não, mas é, é porque, em todo lugar vai haver os exageros, né, nós defendemos que cada um tem sua liberdade e com o seu domínio próprio, né, podem consumir o que bem desejarem, né, mas não tem nada a ver com a Santa Ceia, né, a Santa Ceia, ela, nós celebramos com o vinho porque sempre foi feito assim, né, com o vinho, tradicionalmente, então, segue-se isso. Sobre este encontro maravilhoso, eu tenho, só agradecer a Deus, eu vou agradecer nos moldes da congregação, né, agradeço a Deus, por essa... A Sembaia também, A Sembaia também, A Sembaia também, A Sembaia também, A Sembaia também. Eu vi esses dias, né, o pessoal falando, não, a congregação é uma maneira, né, de agradecer, eu levanto perante todos os olhos para agradecer a Deus, mas, enfim, diante desta maravilha, né, como nossos irmãos aceitamos e como nós, né, por costume fazemos, louvamos a Deus, agradecemos a Deus, né, porque o que tem nos unido, é o Espírito Santo, né, é o Espírito Santo que faz com que que a igreja seja igreja, né, apesar das divergências, das tradições, nós acreditamos que que juntos, como já clamamos agora pelo, né, pelo Espírito Santo, Maranata vem, né, vem Senhor Jesus, nós juntos subiremos, né, com uma única igreja e lá serão dispensadas as tradições e tudo, é, e viveremos para a glória de Deus, é, eternamente, plenamente, sem a presença do pecado, dos orgulhos, das convicções próprias, e agora eu só, eu só rogo orações, né, por nós, pela nossa dominação, por essa reunião que está por vir, né, já que, é, alguns enxergam como uma tapeação, né, esses ensinamentos, outros os enxergam como uma iluminação do Espírito Santo, e é o que nós cremos, né, o Espírito Santo continua entre nós, Deus continua operando entre nós, se você é da congregação e está acompanhando, né, creia, o Espírito Santo continua atuando na sua comunidade, ore, busca, ensine a palavra, aprenda da palavra, aprenda com a sua comunidade, se você não é da, da congregação e assistiu, saiba que nós te consideramos como irmãos e admiramos a sua tradição, aprendemos com a sua tradição, é, quem sabe a gente possa de alguma maneira também passar alguma coisa, mas eu estou feliz demais, né, mas acima de tudo, né, que, que o elo, o vínculo perfeito esteja sobre nós, né, que é o, que é o amor, né, então nós temos um amor, né, pelos nossos irmãos, pelas tradições diversas, e por isso glorificamos a Deus nesta noite, viu, muito obrigado, Deus abençoe. Amém, eu preciso agradecer, é, nominalmente, cada um de vocês, Luan, Irlã, André e Davi, Deus abençoe por esse momento, assim, de muita troca, né, um momento bem gostoso, de conversa, de trocas, nós pentecostais, conversando sobre a nossa denominação, Deus abençoe cada um de vocês, que Deus faça o trabalho de vocês crescerem, o objetivo vocês consigam chegar neles, tá, e gente, frisando, o Instagram dos meninos, CCB Doutrina, vai lá no Instagram, segue eles, vai ter caixinha, tá bom, de perguntas, e tirem todas as dúvidas, Deus abençoe, meninos, Deus abençoe também o público aqui que ficou com a gente, um público grande, Deus abençoe, e até a próxima live, semana que vem, terça-feira, fiquem com Deus, pessoal, até. Tchau, Boa noite, pessoal, paz e senhor, tudo bem? Atrasamos um pouquinho, problemas técnicos, mas estamos aqui, hoje é dia 2 de agosto de 2022, uma terça-feira, a noitinha, e aí,